Alô, muito boa noite pra você ligado no Sport TV. Seguimos com esta quarta-feira de fortes emoções da Superliga Masculina. Imagens do CDV, o Centro de Desenvolvimento do Voleibol. Cidade de Saquarema, região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro. Palco da grande fase final da Superliga. Agora, depois da vitória do Minas contra o Itapetininga, que você também curtiu aqui no Sport TV 2, chegou a hora do duelo dos dois finalistas da última edição do Campeonato Paulista. De um lado, o Taubaté, defendendo a sua conquista, é o atual campeão, enfrentando a equipe do Campinas, que fez a sua melhor campanha em todas as participações na fase de classificação. Campeão paulista em cima desse Taubaté e que vai desafiar o time do Javier Weber e está muito afim de conquistar uma vaguinha na grande decisão, nessa primeira partida da melhor de três que você passa a curtir a partida agora com a gente. Está aqui ao meu lado, então, meu irmão gêmeo. Super gêmeos, ativar. Está aqui, Capitão Naubé. Fabi vai estar em casa também para comentar o jogo. E aí, Capitão? Expectativa alta, imagino, para mais um grande jogo envolvendo essas duas tradicionais equipes aí. Tudo bem, Naubé? Prazer estar contigo aqui. Prazer é todo meu. Jader, Fabi, amigos do Sport TV. A expectativa é enorme, né? Esses confrontos de semifinal. Taubaté e Campinas, você bem disse, né? Na teoria, um favoritismo do Taubaté. Não tem como fugir disso. Ainda mais agora que o Cruzeiro está fora da competição. Todos apontam o Taubaté como virtual campeão. Mas tem que jogar. Joga jogado, lambaria pescado. E o Campinas é um time que encaixa muito bem o jogo com o Taubaté. E tanto é que venceu o Campeonato Paulista, sempre foi um adversário muito duro em todos os jogos da Superliga, inclusive na Copa do Brasil. Então, não vai ser fácil para o Taubaté, não. Mas o Taubaté tem um ligeiro favoritismo. Fabi, são seis confrontos na temporada entre as duas equipes, quatro vitórias do Taubaté. As duas vitórias do Campinas renderam só o título paulista, o primeiro paulista da história do Campinas. Então, a gente está imaginando certamente outra vez aquele equilíbrio na tal da gangorra, né, Fabi? Tudo bem, campeã? Bem-vindo, amiga. Boa noite, Jader, Nauber, amigo do Sport TV. Prazer estar nesse momento, né, tão esperado e aguardado na Superliga, que é a fase final. Concordo com o Nauber, acho que por conta do investimento, né, Taubaté, não tem como fugir desse favoritismo. Mas esse time de Campinas é um time enjoado. E tem no seu oposto, né, aliás, o único ao lado desse que está de seu lado aí, Jader, que ganhou a Campeonato Mundial em todas as categorias, o Leandro e o Vissoto. Como fizeram essa proeza, graças a Deus que são brasileiros, né, numa fase espetacular. E o Vissoto, nos dois jogos, fez 57 pontos, Jader. Então, certamente pode fazer a diferença nesse confronto. A gente espera um equilíbrio, mas apesar do favoritismo que não dá pra gente escapar da equipe Taubaté. Muito bem, primeiras impressões, então, dos nossos comentaristas, Nauber e Fabi, agora a gente vai pro clima da decisão. Vamos pro palco desse confronto entre Taubaté e Campinas, tão aguardado. Lá está o repórter Diego Moraes trazendo as primeiras informações pra esse jogo que se espera e se espera muito. Alô, Diego, boa noite, amigo, bem-vindo. Boa noite, Jader, boa noite a todos que estão aqui acompanhando a gente. Boa noite, Fabi, Nauber. Como eles já falaram, né, Jader, o Taubaté tem aí um pouco do favoritismo por conta do investimento que fizeram nessa temporada. O Taubaté é um time praticamente repleto de jogadores de seleção brasileira, né? O Bruninho, o Maurício Borges, o Maurício Souza, o Lucão, o Tales, então muita gente da seleção no Taubaté que eleva aí o favoritismo e tem também a busca pela segunda conquista aí da Superliga Masculina, já que é o atual campeão. E do lado do Campinas, eu diria que tem uma mescla boa aí entre a juventude e a experiência. O Vacari é um jogador que tem se dado muito bem nessa Superliga, nessa competição, chamado bastante atenção durante essa Superliga Masculina. E o Leandro Vissoto, 37 anos, e ainda batendo um bolão, como a Fabi e o Nauber já falaram, são os dois principais jogadores aí do lado do Campinas. Volto com você, Jader. Vamos então à execução do Hino Nacional Brasileiro. Jadão Nacional Brasileiro. Jadão Nacional Brasileiro. Equipes tradicionalíssimas do nosso voleibol e que, curiosamente, são dirigidas por dois argentinos vencedores, dois caras que também vieram para cá, se desafiaram, né? Saíram da zona de conforto, um já há mais tempo, como é o caso do Weber, que experimentou a sensação de ser campeão como jogador e como técnico. E o Horácio de Leo, que está aí em busca da sua primeira grande conquista de Superliga, já faturou o Campeonato Paulista, mas está aí acreditando, imaginando que sim vai ser possível o Campinas chegar a mais uma decisão. E a gente vai conhecendo o caminho que cada um dos dois tem percorrido. Olha o chaveamento aí da Superliga a partir da fase anterior à fase de quartas de final. O surpreendente Itapetininga passou pelo Cruzeiro em dois jogos. Pegou o Minas, que também passou pelo Blumenau em dois jogos. O primeiro jogo dessa fase de semifinal aconteceu há pouco, 3 a 0, inapelável o Minas para cima do Itapetininga. Do outro lado da chave, o Campinas, mais descansado, precisou de dois jogos para eliminar o Uberlândia. E o Taubaté, a única equipe a precisar das três partidas para superar o América Mineiro, foi com dificuldade. Mas o Taubaté avançou então para essa fase semifinal e por isso mesmo agora tem duelo dos paulistas. Melhor de três, o primeiro jogo acontecendo dentro de instantes. Foto oficial de um lado, foto oficial do outro. E a gente vai aproveitar para relembrar então a classificação no drama, no limite. Nos três jogos, o Taubaté superou o América Mineiro. Valendo vaga na semifinal da Superliga Masculina. Chegou a hora da partida decisiva, o jogo 3 entre Taubaté e Montes Claros, América Mineiro. Maurício com Bruno, de Bruno para Lucão. Aí não tem erro, né? Maurício Souza para mais um saque. Olha a recepção, de novo ruim, botou para correr ali o Rodriguinho. Wilson, agora ele acha esse buraco na quadra paulista. Belo ponto. Olha o bloqueio, encaixado, forçando o Thiago Brenner, aí para o chão. Thales, Rafa, em suspensão para o Roque. Que bola fabulosa do oposto. Passa e vem chegando na mão do Rodriguinho. Que bolaça, que bolaça para o Lucas Borges. Maurício, sacando pesado. Que saque do Maurício. Correu o Brendler. Vai voltar. Vini para o alto. Thales, caprichando no passe. Para o Rafa. Levantamento para a pedrada de João Rafael. Jutson saca. Força o saque. Vai voltar. Briga na rede. Rafa leva. Rafa leva e coloca o Taubaté na semifinal. Lembro que estava trabalhando nesse jogo então com o Marco e em determinado momento o Weber precisou sacar o Bruninho e colocar o Rafa para ele mudar a história do jogo, porque senão o Taubaté teria ainda mais dificuldades contra o bom Montes Claros América Mineiro. Uma prova de fogo para esse Taubaté na fase mais aguda da competição, Alberto. É, Jader. Não foi fácil não. Todo mundo achava que seria um confronto tranquilo. E olha que situação inusitada, né? Todos já apontavam desde o início da competição o Cruzeiro e Taubaté como os virtuais finalistas que iriam chegar com facilidade e tudo. O Cruzeiro ficou pelo meio do caminho. E dos confrontos de quarta e de final, quem teve mais dificuldade foi o próprio Taubaté. Se o Weber não tivesse utilizado todo o elenco, ia um elenco de peso, né? Que time, diz uma coisa, que time no mundo tem Bruninho e Rafa, né? Dois levantadores desse nível para poder revezar. E ele teve que utilizar, ele como ex-levantador, né? O cara que conhece muito dessa posição, utilizou o Rafa. O Rafa foi muito bem. Utilizou também o João Rafael no lugar do Douglas. É um super elenco de Taubaté. Por isso também que a gente aponta o Taubaté como favorito a essa conquista de Superliga. E foi posto à prova exatamente nessa terceira e decisiva partida lá contra a equipe do Montes Claros América Mineiro. Já o Campinas não teve tanta dificuldade assim. A gente mostrou o chaveamento. Foram dois jogos, duas vitórias. O Campinas também avançou. Quartas de final. É a melhor de três entre o Berlândia e Campinas. Matheus Silva ameaçou a pancada e meteu ali o veneno, hein? Uma largadinha, uma deixadinha que o Campinas não conseguiu parar. Olha aí mais uma vez, que categoria. Daqui a pouquinho o Marco fala com calma. Que já sacou ali o Matheus Silva. Leandro Bissotto no chão. No chão é mais um ponto do Campinas. Campinas não deixa o Berlândia abrir. Tava dividida a bola na rede. Renan. Gonçalves. Bissotto mais uma vez. Aí nem precisou subir tanto, né? Foi na categoria. Renan. Vem de novo o Daniel. Não caiu o contra-ataque do Campinas. Vissotto, Vissotto, bate no bloqueio. E é ponto, é ponto, é o ponto da vitória. Ponto que bota o Campinas na fase semifinal. E tinha que ser ele. Tinha que ser o Leandro Vissotto. Uma pontuação fantástica em toda partida. O Campinas é semifinalista da Superliga Masculina de Vôlei. E eu tenho visto e lido muito daquilo que tem pensado, Fabi, o Horácio de Leu a respeito do que é o plantel e como ele tem armado a sua equipe para chegar para essa fase semifinal contra o Taubaté. E ele acredita que o time está no seu melhor momento, né? Fez história com a classificação em terceiro lugar. Já é a melhor campanha no que diz respeito à porcentagem, aproveitamento de pontos do Campinas em todas as participações da Superliga. E agora com as duas vitórias que o credenciam a enfrentar de igual para igual esse Taubaté. É, Jarder. Foram dois confrontos, né? Fechou a série em 2x0, mas foram jogos duríssimos. Principalmente pela ausência, né? Do Bacari, o Ângelos e o Libro Belo também. A equipe teve que contar com o Pedrinho, um jovem jogador, né? Uma linha de passe que não estava muito habituada a jogar juntos. Tiveram que se superar em uma atuação, eu diria, estrondosa do Bissoto, especialmente no segundo confronto, né? Ele fez 36 pontos, Jarder. 12, 12, amigo. No 5º set. Realmente, aos 37 anos, perto de completar 38, tá? Numa forma, como ele mesmo disse em algumas entrevistas, Jarder. Se sentindo como um garoto. E pode, como eu falei no início da transmissão, ser um diferencial para essa equipe campineira. Esse trabalho extraordinário feito pelo Horácio de Lima. Tem se valido muito também de jogos de beat tênis, o cara, o Bissoto, para chegar no auge da forma, 37 anos de idade. Diego Moraes está chamando e a gente, então, volta a acionar o nosso repórter direto do CDV lá em Saquarema. Você, Diego. Estou aqui com o técnico do Campinas, o Weber. Boa noite, Weber. Como que você pudesse falar se está olhando o aquecimento do time? Em alguns momentos, eu vi você balançando a cabeça de negativo. E logo no momento que o time tem mostrado e aquecido os ataques, né? Com o Leandro de Soto e o Bacari. São dois jogadores aí que o time tem se destacado nessa competição. Por que que você está com esse olhar um pouco negativo ali na hora desse aquecimento? O que que está faltando para melhorar antes da partida? E qual é a arma principal aí do time para enfrentar, quebrar o passo do Taubaté? O volume de jogo. Nossa identidade é o volume de jogo. Não temos que mudar agora. Taubaté é um rival de muito respeito, um rival muito competente, muito qualificado, mas nossa identidade é o que trouxe a gente até aqui. Não vai mudar agora. Obrigado, Weber. Jader. Está aí, então, a manifestação do Horácio de Leo, o técnico da equipe do Campinas. Eu observei que tinha alguma coisa ali acontecendo, né? Quando a gente olhou, provavelmente algum atacante do Taubaté no aquecimento de reis já acertou, acho que foi o Cristiano, levantador ali, e ele ficou preocupado. Mas coisas que acontecem durante o aquecimento, ele já está recuperado ali sorrindo e está tudo certo. É, está observando, né? Claro, e esse é um momento importante também, né, Fabi, para cada um dos técnicos, porque ele vai sentindo como está o seu jogador, ele vê também o adversário, aquilo que o adversário está apresentando, embora muita gente esconda o jogo ali, né, Fabi? Mas serve também para observar, né? Ah, não tem a dúvida, a olhadinha e a preocupação do Dileu, que, aliás, é uma outra característica dele, né, Jader? Conversando com os atletas, é um cara extremamente querido, preocupado, né, com o seu evento. Mas, como vocês bem disseram aí, a pilha do jogo faz parte, mas dá para observar um pouquinho, sem dúvida alguma, o seu time e o adversário também. Bacana, e a gente vai sentindo também esse clima de decisão, dá para a gente captar, né, um pouco dessa ansiedade que bate aí, natural, mesmo sem público, mesmo num lugar que é considerado neutro, mas nem por isso se diminui toda a expectativa que há em cima dessas duas equipes e por aquilo que eles poderão produzir em até três jogos, Naubert. Isso não apaga, né, essa sensação de jogo semifinal que vale algo e algo grande. E principalmente, Jader, porque por conta de toda essa questão da bolha de saquarema, de jogar semifinal e final da Superliga Feminina, eles tiveram que esperar bastante, então a ansiedade aumenta. Esperar e treinar, e treinar, uma temporada inteira, ainda tem que treinar antes da semifinal. Pode ter certeza que esse início do jogo vai ser um pouquinho nervoso, mas aos pouquinhos eles vão se soltando. Alô, Diego! Alô, Jader, tô aqui com o Weber, técnico do Taubaté. Como que o Taubaté se preparou aí, é uma melhor de três praticamente, é a terceira decisão contra o Campinas, né, cada time ganhou uma. Como se preparou pra quebrar, principalmente o passe, sabendo que o Vissoto tá numa grande fase, como que o Taubaté se preparou pra se partilhar? Sinceramente, a gente teve bastante tempo entre as quartas de final e a semifinal, então os dois times vêm bem preparados, com certeza, tecnicamente, fisicamente e até psicologicamente. A gente sabe que é um adversário duro, que gosta de jogar contra a gente, já jogamos muito essa temporada, é bem equilibrado. Acho que detalhes vão fazer a diferença. Com certeza, nosso saque tem uma função muito especial nessa série, porque quebrando o passe de Gonçalves, ele não consegue jogar tanto a primeira bola, então vai ser muito importante, mas também o erro do saque também vai ser importante, não superar um certo limite, né, para poder jogar de igual forma. Mas vai ser um jogo bonito, do meu ponto de vista, mas bem equilibrado. Obrigado, Weber. Só corrigindo aqui, ó, acabei chamando o técnico do Campinas de Weber, é o Horácio. Só fazer essa correção, eu volto com você, Jader. Perfeito, perfeito. Horácio Dileu e Javier Weber, os argentinos que lideram as duas equipes semifinalistas desta temporada 2021 da Superliga Masculina. Falar um pouquinho de destaques, né, e não faltam destaques nas duas equipes. Começando pelo lado do Taubaté com Maurício Souza. E um pouquinho daquilo que o Maurício fez até aqui na Superliga. Um jogador já experiente, né, campeão olímpico, 32 anos, 2 metros e 9, central, camisa número 13, 74 pontos, é o melhor bloqueio desta Superliga. Tem um ponto de média de bloqueio por 7. Um ponto de média de bloqueio por 7. Trajetória do Maurício Souza até aqui na competição e, fundamentalmente, um cara que o Taubaté sabe como explorar, né? Tirar proveito dessa situação envolvendo o Maurício. É um grande jogador, tá numa grande fase, a gente costuma até falar, né, dos centrais, ele é o mais habilidoso, além de ser ótimo no bloqueio, virar suas bolas, se precisar levantar, ele levanta, toca na defesa, cobertura, saca, né, com muita habilidade, também tem uma variação. Então, é realmente um dos pontos fortes da equipe de Taubaté. Do central do Taubaté para o oposto de Campinas não poderia ser diferente. O nosso destaque, né, pelo lado campineiro, ele, o veterano Leandro Vissoto, 2 e 12, 37 anos, mas jogando uma enormidade. 366 pontos, é o quarto maior pontuador da Superliga, 21 pontos, sexto no quesito saque e com tudo isso que você há pouco falou dele, com seus 36 pontos no jogo anterior, dá para se esperar a concentração do time do Campinas, muito baseado na figura do Vissoto, né, Fabi? Sim, até porque, Jade, o que mais chama atenção também, além de, obviamente, essa boa performance, é como o Vissoto está batendo uma bola extremamente rápida, né, um entrosamento com o Gonçalves, o levantador, como eles estão entrosados, né, com essa bolinha para trás ali, o Vissoto pode, mais uma vez, pontuar bem. Certamente, a equipe de Taubaté vai estar atenta a ele, Jade. Muito bacana. Fabi, Naubert, os nossos comentaristas e as escalações pintando na tela. Começando pelo Taubaté de Bruninho, de Maurício Souza, Maurício Borges, Douglas Souza, Lucão, Felipe Roque. Além do líbero que vai pintar aí, o Tales fechando essa escalação do estrelado Taubaté, o atual campeão da Superliga Masculina e que vem para defender o seu título nessa edição 2020. 2021, Tales é o líbero da equipe. Nós tivemos um pequeno problema técnico, né, já já a confirmação, inclusive com os outros nomes que compõem o elenco do Taubaté em Saquarema para essa série final da Superliga. Jogadores estão sendo apresentados. Mais uma vez, então, aí a definição do Taubaté. Agora sim, com a figurinha do Tales, a do Weber e todos os relacionados para o banco. Vamos para o Campinas. Confirmando também o time do Campinas. Do argentino Demian Gonzalez. De Lucas Barreto. De Bruno Tempone. De Gabriel Vacari, recuperado de um problema no tornozelo de Leandro Vissoto e de Michel. Horácio Dileu, comando a equipe. Bruno Belo, de volta depois de ser recuperado da Covid. Já reassumindo a sua posição de titular, assim como o Vacari. Temos também arbitragem. E será do experiente Anderson Luiz Caçador. Árbitro número um deste jogo. Número um entre Taubaté e Campinas. Árbitro número dois está aí na tela. Ivan Eustáquio Couto. Todos os detalhes. Aquilo tudo que se espera. E você em casa. Deve e muito participar. Além de acompanhar o jogo, está aí, ó. Troféu Viva Vôlei. Vai para quem? Qual será o merecedor? GE.globo.com.br Esse é o caminho para você nos ajudar a escolher o melhor da partida. GE.globo.com.br Barra Vôlei. Isso sem contar a nossa interatividade, né? Aquela tradicional e a partir de agora o nosso cartão fidelidade para a galera que está sempre com a gente. Hashtag Vôlei no EsporteV. Que tenhamos uma grande partida. Que seja um confronto à altura da história. Da rivalidade de Campinas e Taubaté. Demián Gonçalves sacando. Começa a partida número 1 entre Campinas e Taubaté. E você vem com a gente. Bola já largada e teve recuperação do Gonçalves com o peito. Bola para fora. Primeiro ponto nesta semifinal, então, é do Taubaté. Levantamento do Bruno para uma bola sem muito peso ali do Felipe Roque. Demián Gonçalves, né? Precisou meio que de uma bola mais complicada. Se valendo das suas habilidades para tentar salvar. Não conseguiu. Está preparado para o saque. Bruno! Aí o levantador. Um dos mais experientes do Taubaté. Sacando pesado o Bruno. Para cima do Vacari. Gonçalves com ele. Vacari atacando na diagonal para o chão. Estou no zelo aí, hein? Está 110% pelo jeito, não vê? Como o Weber falou, né? Todos os times tiveram tempo para se preparar. Logicamente, uma ansiedade muito grande. Mas o melhor de tudo, né, Jader? Nenhuma ausência por Covid, por lesão. Todo mundo aí, os dois times chegando numa fase semifinal completos. O que é ótimo para o espetáculo. Vacari que apelou para a leitura, né? Para trabalhos em três turnos para poder recuperar-se o mais rápido possível da lesão no tornozelo. Ele sofreu essa lesão num treino da equipe do Campinas. E contrariou toda a expectativa com relação ao seu tempo de recuperação, né? Já voltou e voltou com tudo. Bom para o time de Campinas. E olha o Vacari aprontando no saque. Dois pontos de Campinas. Os dois primeiros pontos dele. Que volta, né, Fabi? Que cartão de visitas depois dessa lesão. Deve estar com apetite também, né, Jader? Certamente cheio de vontade de jogar, de atuar bem. E, aliás, esse ambiente aí, quem não quer se dar bem, hein? Será que o Renan está aí assistindo? Mais um saque para a Vacari. Forçando no viagem, atacando na rede. Placar de dois a dois. É começo do jogo, é natural, né? Que os dois já estejam um pouco mais travados. Vão se estudando, por mais que se conheçam. Olha o Renan Dalzoto. Olha o técnico da seleção, marcando presença aí na semifinal. Na bolha de Saquarema. Diego. Eu ia falar exatamente isso. Está assistindo desde o início. Desde a primeira semifinal de hoje. É, não tem como tirar os olhos, né? Não tem como tirar os olhos, não, o Renan. Há momento bom para ser técnico da seleção, né? Você reúne quatro times. Os quatro semifinalistas. Queira ou não. Então, ele já tem uma ideia, né? Uma base. Mas, de perto, é outra história, né, Nauber? Aí, o Renan, certamente, já fez dois treinos no dia. Agora, tá. A galera já está treinando lá. O pessoal está treinando forte. Agora, observando tudo. Ó, ponto de saque aí. Está entrando. Está entrando o saque do Campinas. Michel soltou o braço. Curioso, porque esse saque do Michel é assim. É traiçoeiro, né? Veio para cima do Douglas Souza. Ponto do Campinas, que abre 4-2. Próximo sábado acontece o jogo 2 a partir de 9h30 da noite. Claro, você acompanha ao vivo aqui no Sport TV 2 todos os detalhes. Bruno com o passe na mão. Maurício Borges não definiu. Lá vem contra-ataque. Viçoto subiu. Briga na rede. Melhor para Maurício Souza. Que encontro na rede aí, hein? Viçoto contra Maurício Souza. Deu o Maurício. Terceiro ponto de Taubaté. O Acari arriscou, né? Jogou a bola alta na rede. Viçoto, se estivesse um pouco mais equilibrado, conseguiria brigar com mais força. Mas chegou um pouco atrasado. E aí deu o Maurício Souza. Citamos aqui a performance do Viçoto. Quarto maior em pontos, 366. O sexto em ace, são 21. E o Maurício Souza sacando. Demiê Gonçalves na bola curta. Atrapalhou-se. Uma tentativa de... De um ataque mais pesado do Lucas Barreto. Taubaté, então. Empata o jogo. 4x4. É só o comecinho. Copa do Brasil. Segunda fase. Logo mais a partir de 21h30. Você confere ao vivo aqui no Vesport TV 2. Bahia e Manaus. Sacando o Maurício Souza. 74 pontos de bloqueio. Não é mole, não, né? Tá jogando no bloqueio. Impressionante o Maurício. Gonçalves. Aí com o Barreto. Bruno pega. Lá vem contra-ataque. Borges levanta. Roque solta o braço na diagonal bem curta. Pra fora. Erro de ataque do Taubaté. Campinas. 5x4, Fabi. É uma pena. Contra-ataque perdido aí. Depois do amortecimento ali do bloqueio do Lucão. Tentou uma jogada muito fechada ali o Felipe Roque. Também foi o destaque na classificação. No terceiro jogo que valeu a classificação da equipe taubatéana pra semifinal. É, jogou uma enormidade naquela partida lá em Montes Claros. Bom saque do Vissoto. Melhor ainda o trabalho do Tales. Botando na mão do Bruno. Ficou fácil pra distribuir, então. Mas manjando confiança o Felipe Roque. Bola do Bruno pra ele. Dele pro chão. 5x5. É o Bruno Tempone jogando bem colado ao central, né? Tentando ajudar um pouquinho, já que o Bruno utiliza bastante os centrais. O Bruno acelerou na saída. E o Felipe Roque utilizando a paralela. Não é a bola que ele mais gosta, não. Mas foi muito bem agora. Aí o oposto de 2x12. Muito jovem ainda. 23 anos apenas pra Felipe Roque. Bola baixa. Chance, então, do Lucão pra recuperar. Maurício Borges lá de trás. Mais, para no bloqueio o Felipe Roque. Barreto foi de uma segurança pra esse bloque. Pra parar o principal atacante do Taubaté. Sexto ponto do Campinas. Tempo de bloqueio perfeito. Ele deu uma atrasada. A bola tava muito fora da rede. Olha só. Marcação do Tempone. Bem pra dentro da quadra. Então o Barreto exercendo. Isso é o melhor fundamento, né? Que eu bloqueio. Mais cedo o Minas atropelou o Itapetininga. 3x7x0. O Minas tem vantagem na outra semifinal. No próximo sábado também acontece o segundo jogo. Você vê ao vivo aqui no Esporte TV2. Aliás, toda essa fase final, né? Todos os jogos ao vivo. As finais começando já na próxima quarta-feira. Tudo, tudo direto de Saquarema do Centro de Desenvolvimento do Volevão. Bola boa ou não? A arbitragem tá dando fora. Olha. Demorou um pouco ainda, inclusive. O Anderson Caçador pra confirmar essa bola fora. Fiquei com a impressão de bola dentro, hein? Vou chutar, vou arriscar essa. Não houve pedir desafio, não? Houve sim. Desafio. É, tá aí desafiado. Então o saque do Douglas Souza. Atenção. Minha bola é dentro, né? Ponto pra você, Nauberto. Pois é, Javier. Eu até achei que fosse dentro, mas na minha opinião essa bola é fora, hein? É fora? Não sei o que a Fabi acha mais da minha primeira bola fora. Coisa. Porque a parte que tocou o chão da bola tá fora. Tem ali uma... Ela esmaga, né? Exato. Um prolongamento ali da circunferência que não conta. Se fosse futebol, seria uma coisa. Mas voleibol, não. Precisa tocar na linha. Enfim, a minha leitura ali é de bola fora. E pra você, Fabi? É, tanto que o tempone... Desculpa, o Gonzalez tá até contestando. É uma imagem que não fica nítida. Não tem... Parece que tem uma sombra ali, né, Nauberto? Também fiquei com essa sensação sua também. É, então apesar do desafio, a imagem traiu o desafio. A bola teria que ter sido dada fora. Mas o Campinas se recupera. E acaba empatando o jogo 7x7. Esse pancadão aqui pela saída, ó. Do Vissoto. Em cima de um bloqueio duplo. E pegou na mão de fora do Maurício Borges. Barreto vai pro saque. Central de 2,7 metros. Embaixo, Tales pra Bruno. Girando. Rock, rock! Essa aí o Vissoto até esticou o braço, mas não tinha como pegar, né? Convenhamos que não dava pra pegar. Ele tava um pouquinho adiantado na defesa. Esticou o braço ali, mas ficou um pouco na dúvida. Até perguntou, né, pro Tempone. Tava fora a bola? Não, a bola tava dentro. Faltou pouco pra botar pra cima. De um lado, Javier Weber. Do outro, Horácio Dileu. E tem Lucão espancando no saque. Ótima retomada do Tempone. Bloqueio funciona. Tempone vai pro levantamento. Então, Tome. Bola pra Leandro Vissoto. Lá atrás a recuperação. Vamos ver agora como vai se virar o Maurício. Maurício não passa pelo Michel. Sensacional o bloque do Michel pra cima do Maurício Borges. Rapaz, que tocaço. Maurício Borges veio no braço rápido, como de costume. E o Michel no tempo certinho, né? O bloqueio de Campinas funcionando bem nesse início de jogo. Tudo igual. É o começo desta semifinal. Se espera muito o equilíbrio. Apenas um dos dois vai avançar pra grande decisão. Primeiro capítulo. E tudo aquilo que se imagina da rivalidade grande construída por Taubaté e Campinas nesses últimos anos. Maurício Souza quis nem saber de bloqueio. Botou no chão, Fabi. É, sendo abracionado aí pelo Bruninho. Passa na mão. Ele tem essa vontade. Aliás, o Albert chamou a atenção, né? Que time no mundo tem a possibilidade de ter dois levantadores da qualidade do Bruno e do Rafa. Que time no mundo tem esses dois centrais, né? São titulares na seleção brasileira. Ao lado do Bruno, né? Conquista do Ouro Olímpico aqui no Rio. É verdade. Sacando o Bruno. Ó o Gonçalves pra bola aqui na saída. Paredão pra cima do Vacari. Ele, Maurício Souza, é o dono do bloqueio dessa Superliga. Placado de bloqueios 2x2. Pedido de desafio. Desafio do Campinas e rapidinho se mostra a imagem dentro. Portanto, Campinas gastando um desafio. Só tem um pro restante dos sete até agora. E pareceu até, assim, né? Houve desperdício por parte do Campinas. Não quero julgar aqui, porque pra gente é fácil, né? A gente tá acompanhando pelo monitor. Tá percebendo onde a bola tá batendo. Quando volta do bloqueio, Jader, essas bolas, essas bolas são muito rápidas. Às vezes não dá realmente pra perceber. Pra nós é muito mais confortável, né? Fica muito mais fácil de se analisar. Michel. E é importante ver também como o Gonzalez bota pra jogar os seus dois centrais, né? Se a gente tem isso do Bruno, mas o Demiê Gonzalez, com toda a sua experiência, ele não deixa por menos. São dois levantadores que variam demais. Muitas alternativas nas mãos aí do Bruninho e também do Gonzalez. 5,6,6,6,6! Ninguém abre diferença. 10x9, Taubaté. Voltando para o saque, Vacari. Vem aí pra pancada. Dessa vez tirou um pouquinho do peso. Douglas Souza e Bruno. Bruno pro canhoto, Filipe Roque. Na entrada de rede. Bateu na paralela. Essa é aquela bola mais difícil para o canhoto, né? No caso dele receber essa bola na entrada de rede. Mas foi precisa do Bruno, olha só, esticadinha. Que duelo de gigantes, né? Felipe Roque e Leandro Vissoto. 2 e 12 para o bloqueio e 2 e 12 para o ataque, é isso? 2 e 12 para o bloqueio e 2 e 12 para o ataque. Pelo amor de Deus. Está tudo certo aí com o Maurício Borges. 32 anos, 2 metros de altura. Vai sacar o ponteiro passador da equipe do Taubaté, que tem 2 de vantagem nesse momento. Agradecer demais a galera que já está participando, mandando mensagens através da hashtag Vôlei no Esporte TV. Assim que possível, vamos aos registros, claro. Bruno, Demiá Gonzalez, pancadão, pancadão do Tempone. E que bela bola do Gonzalez. Vou insistir, estou sendo repetitivo, mas que bola do Gonzalez. É um levantador muito preciso. O Weber até falou antes do jogo, né? A gente precisa tirar o passe dele para ele não jogar com os meios. Mas se o passe sai um pouquinho, ele joga rápido também na ponta. Rápido com o Leandro Vissoto. Cracaço de bola, sempre muita precisão no levantamento. Michel, também num pancadão. E está ruim do Taubaté segurar o Michel nesse saque, hein, Fabi? É que início de jogo do central da equipe campineira, hein? É o quarto ponto do Michel, segundo de saque, que aliás tem uma história linda, né? Extremamente grato ao Horácio de Leo, quando passou lá por Maringá. Jogaram juntos lá na equipe de Maringá. Quase parou de jogar e está aí, ó, brilhando nessa Superliga. É um dos pontos altos, não só pela estatura, mas pela qualidade apresentada no voleibol, Michel, para o time de Campinas, para o conjunto de Campinas. Agora o Maurício foi firme. Bruno levanta, tem pancada do Douglas Souza, cai a bola. O que chama atenção no jogo é exatamente isso, né? O poder de reação das duas equipes. Vimos o Campinas tendo dois pontos de vantagem. O Taubaté colocando essa frente também. O outro vai lá e reage, empata, mas imediatamente depois tem a reação do seu adversário. É um jogo... O mental, né, Nauber? Até agora é um jogo absolutamente equilibrado. E a gente espera que seja assim até o final da série, né? A gente gosta disso, né, Jago? A tendência é essa e a gente curte demais. Que seja assim mesmo. Lembrando, jogo 1 hoje, jogo 2 no sábado, e jogo 3, se necessário, na próxima segunda-feira. As finais começam já na quarta. Vissoto. Um tapão ali na mão do Gonçalves. Curtiu demais o levantamento do argentino, o Leandro Vissoto. Como é legal, Jader, a gente ver o jogador se reinventar, né? O Leandro Vissoto, com 37 anos, encontrou um levantador que é perfeito pra ele. Essa dobradinha, Gonçalves Vissoto, com velocidade e precisão dessa maneira. Ele não precisa nem... É tanto da parte física, assim. Ele é muito alto. Isso ajuda demais. Sacando pra fora o time do Campinas. Essa é pra deixar em dúvida, né? Essa é pra deixar em dúvida. Impediu o desafio. Desafio do solicitado pela equipe. Temos o desafio, então. Desafio. Bola dentro. E foi dentro. Agora vale-se o Campinas. Essa foi dentro. Olha só como a bola toca a linha. Fica bem nítido ali. Portanto, o Campinas mantém com a possibilidade de pedir um desafio ainda até o restante do... Até o fim do set. Agora é sofrimento. A imagem tá mostrando a bola batendo exatamente na linha, né? É mais difícil da gente visualizar, mas com o auxílio da câmera lenta... Se decifra o que foi essa bola do Vissoto. Tales pra Bruno. Pelo meio no Lucão. Pancadaça do Lucão. Agora impressionante como tá sacando o Campinas, né, Fabi? É, acho que a forma de jogar desse time é essa. Arriscar no saque. Tem dois grandes sacadores, né, o Vissoto e o Michel. Vacari também não abre mão de um bom saque. Eu acho que, na verdade, vai ser... Os dois times vão acabar correndo risco, viu, Jardim? Porque sabe que tem dois levantadores que jogam com velocidade. Concentração do Felipe Roque. Pra soltar o braço. Gonçalves no reflexo pro Vacari. Vai dar oportunidade pro Bruno puxar no manchetão. Vai cair a bola, não. Gonçalves. Levantamento alto do Bruno Belo. Ataque de Leandro Vissoto com desvio. Com desvio, tá confirmando a arbitragem do caçador. Décimo quarto ponto do Campinas. Experiência, precisão técnica, né? O Vissoto, ele tem 2 e 12, mas é um jogador muito técnico. Isso foi consciente. Buscou a parte de cima do bloqueio. E acabou encontrando ali a ponta dos dedos de alguém ali. Acabou dando mais esse ponto pra Campinas. Vem aí Bruno Temponi. Mais um dos trintões em quadra. São 35 anos, 1 e 90 pro ponteiro de Campinas. Sacou na rede. Amanhã tem rodada dupla da NBA aqui no BISPORTV2. Tudo começa às 8h30 da noite com a reedição da final da última temporada entre Miami Heat e Los Angeles Lakers. E na sequência, 11 da noite, tem Clippers e Phoenix Suns. Dois jogaços nesta quinta do melhor basquete do mundo pra você aqui no BISPORTV2. Vai pro saque Douglas Souza. 14 a 14. Que grande jogo, hein? Que primeiro sete nesta segunda semifinal. Sacando Douglas Souza. Pancadão dele. Temponi. Passe na mão do Gonçalves. E Gonçalves pra Vakari. Acelerando com o braço direito. É um jogador que vem evoluindo demais. É temporada, temporada. Ganhando consistência. Não é dos mais altos, mas salta muito bem. Ele aproveita ao máximo a envergadura. Tá crescendo também no fundo de quadra. Certamente vai estar no radar do Renan pro próximo cicloolímpico. Talvez até pra esse, hein? Não se surpreenda, né? Não se surpreenda se o Vakari pintar exatamente nessa observação aí do Renan. Ele que ainda vai ter a Liga das Nações como seu grande laboratório, né? Pra montar a lista definitiva pros Jogos Olímpicos. Então, o grande teste e o grande momento de observação do Renan vai ser na Liga das Nações. Que também vai funcionar numa espécie de bolha, lá na Itália, né? Mas é o período único que o técnico da seleção irá ter, então, com o jogador. E olha o Vakari. Vakari, Vakari. Essa bola rápida dele, ele põe no chão. E eu falei isso, né, Jada? Porque recentemente eu e o Carlon batemos um papo com o Renan. Ele já manifestou a vontade de permanecer na seleção brasileira pro próximo ciclo olímpico. E se isso acontecer, ele tem a vontade de, nessa temporada, fazer duas seleções. A seleção que vai pra Olimpíada e uma seleção já preparando pro próximo ciclo olímpico. Que vai ser mais curto, né? Esse ciclo olímpico de três anos. Então, assim, de uma maneira ou de outra, eu acho que dá pra afirmar que o Vakari vai estar. Ou em uma seleção ou em outra, ele vai estar ali vestindo a camisa do Brasil. Então, teremos um de olho em Tóquio e uma de olho em Paris, é isso mesmo? Isso não tá certo ainda. Era a vontade dele. É uma ideia. É, depende de orçamento, depende de planejamento. Mas era a vontade dele, sim. Saque do Bruno. 16x16, o passe tá quebrado. Demi e Gonçalves. Olha o Vakari saltando pra tentar colocar ali conchinha essa bola. Bruno nessa chutada pra Maurício Borges. Derrubando mais uma e colocando o Taubaté com 17x16. De pontinho em pontinho, de degrauzinho em degrauzinho. Tem nada definido não, Fabi. Ô, Jardim, queria aproveitar que vocês estão falando aí de Paris, daqui a 107 dias Tóquio. Parabenizar algumas das jovens jogadoras, jovens promessas. Fazendo aniversário hoje. Ana Cristina, Jardim. Ela tá fazendo, tá ficando velhinha, viu? 17 anos, nossa Ana Cristina, que deve tá aí em Saquarema, em algum lugar, treinando. E já pensando em Paris, né? Não tem como a gente fugir desse nome. E por que não Tóquio? Pois é. E finalmente fez 17, né? Finalmente fez 17. Hoje a gente tem 16 aos 4 anos, é impressionante. Joga que nem uma veterana já. Enormidade o que jogou, né? Com a camisa do Sesc Flamengo. A Ana Cristina agora com 17. É quase maior de idade já, né? Já tá quase maior de idade a Ana Cristina. Ah, Zé Roberto. É. Vamos ver, né? Vamos aguardar a lista definitiva. Ainda tem tempo pra isso. Pancadão por enquanto do Vacari. Bruno, na inversão pra saída de rede. E a bola atacada pelo Maurício Borges foi qualquer coisa. Uma bola muito difícil. Veio de trás, né? Ele perde normalmente nessa situação. Perde a visão do bloqueio. Mas ele conseguiu se encaixar e tirar um ótimo ângulo pra diagonal. Com um pouquinho mais de disposição na defesa do Campinas. Era uma bola defensável. Rodrigo Moura tá com a gente. A Ana Flávia Castro, direto de Goiânia, na torcida pelo Campinas. Maico lá de Indaial. Tá esperando um grande jogo. E assim tem sido ao longo desse primeiro set. Não tem jeito, né? Ninguém abre. Melhor campanha da história do Campinas em todas as edições que já participou da Superliga. 51 pontos em 22 jogos com 17 vitórias e 5 derrotas. 77% de aproveitamento. Ó o Michel. Grande saque no Tales. Bruno com Maurício Souza. E tem porta fechada na cara dele. Barreto, Barreto. Olha, os dois centrais de Campinas com início de jogo espetacular. O Michel no saque, no ataque, no bloqueio. Tá aí o Barreto fazendo seu segundo ponto no fundamento do bloqueio. Pegando ninguém menos do que o Maurício Souza. 19 para o Campinas. 18 para o Taubaté. É primeiro sete. Jogo número um da semifinal entre as duas equipes que decidiram a última edição do Campeonato Paulista. Sacando outra vez o Michel. Na rede. Quarto erro de saque já do Campinas. Errando mais do que o Taubaté. Mas é necessário, né? O poderio de ataque do Taubaté é muito grande. Masculino, né? Jogo de alto nível assim já. Jogo de saque forçado. Forçar o saque. Não chega a lugar nenhum. Maurício Souza. Que saque do Maurício Souza. Abriu-se a quadra para ele. Dá para botar na conta do Bruno Belo esse erro e o mérito. Evidente que a gente não pode tirar do Maurício, mas o Bruno também falhou nessa aí, Fabi? É, na verdade, a gente percebe que é uma movimentação, né? Fica só o Vacari praticamente dividindo a quadra com o Bruno Belo. Ele lembrar que ele ficou dois jogos fora, né? Está com um pouquinho de falta de ritmo. Apesar de ter tido tempo para treinar. Vacilou nessa aí. Gonçalves. Teve que buscar no limite. Salvou o Bruno. Maurício levanta. Douglas Souza solta o braço. Ataque para fora. Tive a impressão, tive a impressão antes de um desvio. Não foi o que observou lá o Anderson Luiz Caçador, né? Ponto do Campinas. Eu não observei isso, não. Vamos ver. Acho que não. Acho que a bola passou lisa. Desperdício contra-ataque. E foi liso. Importante agora do Taubaté. Agora vem chumbo grosso aí do Leandro Vissoto, né? Saque forte. Vamos ver a reação, né? Da recepção de Taubaté para a pancadaça do Vissoto. A rede amorteceu. Roque! Roque não passa! O Campinas de bloqueio segura Felipe Roque 21-20. Barreto marcou três pontos no jogo. Três de bloqueio. Se aproveitou, era só Felipe Roque. Perdeu um pouco da altura no ataque, né? Fechou o ataque. Acabou seguindo a mão. A ver se a gente entende. Não podemos atacar no meio. Seis contra-ataques, um. Se não está boa, galera. Trabalhamos. Esse é o nosso sistema. Trabalhamos a bola e recuperamos até conseguir a bola boa. Mas não podemos ir no meio. Sempre no meio, não. Não está boa. Trabalhamos a bola para fora. Os ponteiros são baixos. Vamos lá fora. Eles estão dobrando as diagonais na bola alta. Vamos ter chance de novo, porque estamos vendo. O sistema de bloqueio de defesa está funcionando. Vamos de novo virar. Você vê o quanto demorou para que um dos dois parasse o jogo, né, Fabi? E com 21 a 20 é que o Weber decidiu, então, pelo seu primeiro tempo. E ele fez uma leitura perfeita, né? O time está jogando bem, está desperdiçando contra-ataques, o que pode fazer a diferença. E a gente está vendo a progressão dos pontos aí. Agora, chamar a atenção pelo que ele disse, né? A gente está indo para o meio do bloqueio. Você tem a possibilidade de, de repente, brigar com jogadores de extremidades mais baixas, enfrentar de qualquer maneira ali o Michel ou o Barreto, não é bom negócio para a equipe talbateana, não. E Soto. Saco mais flutuante. Maurício Borges e Bruno. De Bruno para Douglas Souza. Sem perdão. 21 a 21. E é isso aí, ó. Passe na mão, bola rápida, vai estourando. E aí pode estourar em qualquer lugar, mas principalmente nas bolas com bloqueio montado, os jogadores da extremidade do Campinas, tirando o Vissoto, né, quando tem Gonzalez, quando tem o Bruno Temponi, o Vacari, são mais baixos do que os centrais. Os centrais são bons tecnicamente no bloqueio. Não é ali que o Talbatec tem que atacar. Galera do banco do Campinas, naquele aquecimento, todo mundo doido para pelo menos participar um pouquinho, né? Quem está lá atrás fica naquela angústia, naquele sofrimento. É jogo de alto nível. Vacari, bola na mão do Gonçalves para Vissoto na decolagem. Leandro Vissoto, 22-21. É o Vissoto que faz, hein? E recentemente a gente até se encontrou, Jardim, e ele já começa a perguntar, um cara que pensa muito no futuro já, quer se preparar, quer estudar, pensar em fazer outras coisas, já imaginando o fim de carreira. Mas desse jeito aí, com essa altura e com essa técnica, isso vai demorar, hein? Tem muito voleibol pela frente ainda. E mexeu o Dileu. Melk no lugar do Gonzalez. É, o Melk no lugar do Gonzalez, ele tira o seu levantador e coloca um central de 2 e 5. Vai ajudar muito na rede aí o Melk. Primeiro saque do Temponi. Bruno! E o Douglas Souza, você vê a inteligência e a percepção, a leitura do Bruno, né? Antes o Douglas Souza virou aquela bola. Agora, de novo, Douglas Souza. Virou mais uma, Fabi. Que bola bonita do Bruno, hein? Você já lembrou no início da transmissão, né, Jardim? Ele revezou com o Rafa a série de quarta de final. Mas é um jogador esperentíssimo, um dos jogadores mais vitoriosos. Fica difícil, Jardim, até fazer conta de quantos títulos tem o Bruninho individualmente, né, por clubes no Brasil e no mundo afora. Ah não, a gente levaria uma noite inteira aqui, né? Pararíamos de falar amanhã só do Bruno e suas conquistas. Gonçalves precisou correr lá. Vem, Vacari! Recuperação aqui embaixo, o Bruno na chutada para o Maurício! No contra-ataque mortal, Maurício Borges e o Taubaté tem 23-22. E repara só, Jardim. Ó, amorteceu. O Maurício Borges de propósito. Já deu aquele chute no estilo vôlei de praia, dupla de vôlei de praia. Rapidinho, jogo rápido para não dar tempo do bloqueio se armar. E aí pegou, recebeu essa bola praticamente sem bloqueio. Atentos, rodamos, vai entrar Angelus, vai entrar Angelus, vai sacar de um, vai defendendo a seis. Escutem agora, P3, quando a gente roda, P3. Lembremos quem tinha a prioridade na P3, quem tinha o volume maior de bolas ao longo da Superliga. Jogamos a isso com passe A, com passe A. Também reta final de sete e a primeira parada do Horácio de Leu. 23 a 22. Você mandando mensagem, participando, trocando aquela ideia com a gente. Ó o Renan. Aí está o comandante da seleção brasileira. Renan Dalzoto. Observando o saque do Douglas Souza. Deu aquela triscadinha na fita. Demian Gonçalves inverteu para a entrada com o Vacari atacando na paralelo. E o Campinas está empatando de novo, de novo. Angelus no Barreto. Sai um central. E o Angelus, que é oposto, está em quadra. E já entra para sacar aí, ó. É mais um que se recuperou e está à disposição do Horácio de Leu. Sacando com a responsabilidade aí nessa reta final de sete. Retomada do Campinas. Vacari contra um triplo. Para no bloqueio. A bola não cai. Vem Gonçalves para puxar. Michel divide na rede. É ponto de Taubaté. Aí bateu aquela ansiedade para definir, né, Nauber? Acho que ele se desequilibrou no salto. E aí ele já percebeu que tinha desequilibrado. Tentou até não encostar na rede. Mas não foi possível. Olha só. Ele já baixou assim. Tipo, vou tentar não cometer a infração. Mas não tinha jeito. Barreto de volta no Campinas. E no Taubaté. Franck no lugar do Maurício Borges. João Franck. Troca de ponteiros, né? Do Weber. Para esse que pode ser o último ponto. Só depois do tempo. Mais um tempo na quadra. Temos ligado, sim. Temos ligado aí. Tocamos a bola. Duvidamos um pouco. Não podemos duvidar nessa classe de bola. Estamos fechando. Agora, atento. 6-1. Pesado. Tá bom? Jogamos quebrados. Punta em punta. Continuamos. Bora aí. Bora aí. Bora aí. Bora aí. Obrigado. Já parou duas vezes o Horácio de Leo. Apenas uma. Javier Weber. O jogo foi, olha só, a progressão dos pontos, né? Ninguém conseguiu abrir no placar e os tempos não foram pedidos. Eles deixaram para acumular nesse finalzinho de sete. Um jogo bastante equilibrado, jogando ponto a ponto. Primeiro set point vai ter o Taubaté. Saque do Lucão. Aquele saque sempre pesado. Dois foram para o chão. Gonçalves e Vacari! Vibra, Bruno. Vibra, Maurício Souza. E no bloco, o Taubaté encerra o primeiro sete. Parando nada mais, nada menos do que Vacari com um duplo. Bruno foi quem tocou na bola. 25 para o Taubaté. 23 para o Campinas. O Taubaté abre 1-7 a 0 nesse jogo número 1 da semifinal. Intervalo e a gente volta em instantes. SPOT TV, somos todos campeões. Existe macarrão. Voltamos para você que vai curtindo esta super quarta-feira com o início da fase semifinal da Superliga Masculina. Centro de Desenvolvimento do Voleibol Brasileiro em Saquarema, no interior do Rio, na região dos Lagos. Recebendo a fase final da Superliga Masculina. E o primeiro sete disputadíssimo entre Campinas e Taubaté. Taubaté levou 25 a 23. Já temos as estatísticas. Temos os números para que o Nobel e a Fabi possam analisar. Então, a vitória dura, apertada. Naquilo que se imaginava, né? Que seria o confronto entre os dois rivais. Quatro pontos de saque para o Campinas. Foram dois do Taubaté. Quatro a três Campinas em pontos de bloqueio. Treze a onze Taubaté em ataques. Errou mais o Campinas. Sete erros contra quatro do Taubaté. Trinta e um minutos e trinta e cinco. A duração do set. Douglas Souza cinco. Vissoto seis. Assim, o Taubaté construiu a vitória. Vinte e cinco, vinte e três. Fabi. É, Jardim. É um jogo equilibrado. A gente esperava exatamente esse jogo bem estudado pelos dois times. e acabou fazendo a diferença a gente parar para analisar friamente os erros, né? A gente viu um certo equilíbrio em praticamente tudo e até a equipe de Campinas ganhando, né? Nos bloqueios e nos saques. Porém, nos erros, nos momentos mais decisivos, até o vigésimo ponto ali, ninguém tinha nem parado, né? Nenhum treinador tinha parado o jogo para poder orientar os seus times, porque por conta do jogo bem jogado. Mas nesse finalzinho aí, brilhou o bloqueio de Taubaté e os erros acabaram favorecendo a equipe de Taubaté. Rapidinho, já, vai lá, Jardim, depois eu falo, me chamou a atenção. Alguns números me chamaram a atenção para um primeiro set semifinal, mas já, já eu falo. Muito bem. Começou o segundo set com o saque do Bruno. Demi e Gonçalves com o primeiro passe na mão. Já encaixou outra vez o bloqueio. Por isso, levantou lá de trás o Belo. Retomada para o contra-ataque. E Douglas Souza voa nessa bola de meio fundo. Michel para o Vacari. Preparou! O ataque se deu muito bem. Para o alto e avante. É isso aí, né? Mirou a outra quadra lá. Quem conhece o Saquarema sabe que tem essa quadra aí, tem outras três do outro lado. Depois dessa bancada. Mirou lá e acabou se dando bem. Agora eu falava dos números. Números que chamam a atenção no sistema defensivo dos dois times, né? Campinas, quatro pontos de saque. Taubaté, dois. E os pontos de bloqueio. Quatro do Campinas também contra três do Taubaté. Os sistemas defensivos muito bem nesse início de semifinal. Maurício Borges tratando de empatar. Um a um. Continue participando, mandando sua mensagem. Hashtag vôlei no Esporte TV. E não deixe de votar, né? Está observando qual é o cara que vai merecer o troféuzinho, né? Quem vai levar para casa o troféu Viva Vôlei? Fácil, fácil. Está assistindo a nossa transmissão? GE.globo.vôlei. Esse é o caminho. Seu olhar crítico. Seu olhar de técnico. Maurício, bom saque no Vacari. Demi é Gonçalves e Michel. Belo para o alto. Gonçalves olha. Escolhe. E acha o Vissoto que detona na diagonal. Vissoto pela entrada. Segundo ponto do Campinas, Fabi. Já, Leandro, vai ter desafio aí, mas acho que a bola foi dentro, hein? Eu tenho uma história muito interessante com o Vissoto. Eu comecei jogando as categorias de base do Flamengo e ele também. Eu joguei com as irmãs do Vissoto, né? Desde o Mirim. Então eu conheço ele desde que ele tem 10 aninhos, 11 aninhos, cara. Então é muito bacana poder acompanhar essa história desse multicampeão Leandro Vissoto. É, cresceu demais. Teve uma carreira muito vitoriosa. Cresceu mesmo, né? Foi. Em todos os sentidos. A Fabi conhece desde os 10 anos, desde que ele tinha 2 metros e 1. Aí cresceu um pouquinho mais. A minha curiosidade é, quantos metros tinha o Vissoto com 10 anos de idade? Se ele tem 2 e 12 hoje. Já tinha o quê? Ah, Jadio, certamente acima de 90 ele já deveria ter. Eu não posso me lembrar, né? Faz muito tempo que eu tive essa idade aí, 14, 13, 14. Bons tempos, né, Fabi? Bons tempos. Bacana. E a gente não vê aquele Campinas assim, né? Quando agora tá na frente outra vez, 3x2. É um time que também sabe passar por essa adversidade, né? Entende aquilo que o Horácio de Leo pede. Vai se mantendo no mesmo estilo. E o jogo vai se desenhando no mesmo estilo do que foi o primeiro set. É um time muito organizado, né? Os dois times muito organizados. Olha o Michel. Rapaz! Strike do Michel. Ele mudou de esporte agora, não, Bé? Vai fazer realmente, jogando boliche. Terceiro ponto de saque já do Michel. Um saque diferente, né? Porque dá a impressão de que ele vai chapar. Mas não, ele acelera o braço e vai na velocidade do saque viagem. E tá indo bem ali entre a posição 1 e a posição 6. Na zona de conflito entre os jogadores. Criando sempre dificuldade. 4x2. Ô, Nauber, será que tem dedo do André Elia? Ele faz um saquezinho assim, né? Ah, é. Vamos contar a historinha daqui a pouquinho. Pode ser agora? Vai. Ele adorava. E ele falava sempre nos treinos. Ele, pô, minha mira é você. Eu quero quebrar o seu passe. Porque se eu quebrar o seu passe, é sinal de que eu tô sacando bem. Então, ele vinha, acelerava no meu peito. E aí, sabe aquele treino de manhã que você tá meio mal-humorado, Fabi? Então, era assim. Treino mal-humorado. Imagina o Nauber contra o André Elia de manhã, hein? Treinando. Ah, queria ter visto isso. Bola favorável pro Talbaté. Tá apontando o caçador. 4x4. Você vê, ó. Aquilo que eu disse no primeiro set. O Campinas abriu 4x2. Não segurou. O Talbaté foi lá, reagiu, já igualou. Aconteceu o mesmo pro outro lado. O Talbaté tinha dois pontos. Também não consegue, né? Ter essa sequência de pontos. Não consegue abrir ainda mais. O Campinas reagia. É um jogo enorme, né? Um jogo que vai ser decidido no detalhe, no detalhe. Os dois técnicos falaram, né? No pré-jogo pro Diego. Ó, vai ser jogo equilibrado, decidido nos detalhes. E tá sendo até agora. Roque. Ó o Felipe Roque. Pancadão nesse saque. Tempone. Gonçalves saiu da quadra, inclusive. Vai voltar de graça. Maurício Borges com calma. Bruno acelera. Douglas Souza. Ponto do Talbaté. Faz três seguidos. Passa à frente. 5x4. Vocês estão ouvindo aí o que vem da quadra? O som do jogo direto do CDV, o Centro de Desenvolvimento do Volleyball em Saquarema. As emoções da Superliga Masculina na fase semifinal. Erro de saque do Felipe Roque. Copo do Brasil. Logo mais aqui no Sport TV 2. A partir de 21h30 tem Bahia e Manaus. Ao vivo. Wilson Marquard, lá de Jaraguá do Sul, com a equipe da 5ª Esquadra. Tá curtindo aqui a nossa transmissão. Adélia Batista, também ligadíssima, torcendo pro Campinas. Pessoal lá em Olinda. O Brasil inteiro, né? Mobilizado. De olho num jogaço de voleibol. E que defesa fez o Felipe Roque. Salta o Maurício Borges. Vissoto preparou errado. Douglas Souza na rede. É mais um pra Taubaté. A importância do capricho nessas situações. Era uma bola controlável ali pro Vissoto. Deu uma bola de cheque praticamente de graça pro Douglas Souza. Aproveitando, né, que se o Gonzalez tem algum ponto frágil, é essa questão do salto, principalmente no bloqueio. É um bloqueio mais baixo do que o habitual. Foi liso, rápido, certeiro. Douglas Souza, campeão olímpico, se preparando pra mais um saque. Na rede. Fiz todo um minzancene aqui pro Douglas, mas não adianta nem isso. Isso é batata. Aí Weber, campeão como jogador defendendo a Ubra. Campeão como técnico comandando a Unisul. Perdi o número de vezes que eu entrevistei o Weber enquanto jogador ainda da Ubra. Era um levantador fabuloso. Grande ataque do Maurício Borges. Aquele time do Jorginho Schmidt que no final dos anos 90, metade, né, na segunda metade dos anos 90, conquistou dois títulos. Weber, Gilção, mão de pilão. Marcelo Francoviac. Marcelo Francoviac, Jorginho Schmidt como técnico. Era um time difícil de jogar contra, nossa senhora. Depois pintaram por lá, Itápolis, Badá. André Ehler jogou, né. Alex. Joel. Betão, Jonas. A galera certamente deve estar assistindo aí. Uma dessas finais... Dessa antiga. É, uma dessas finais. Foi uma final super comentada na época, né. Foi no jogo simples. Era o super time do Olímpicos contra esse time da Ubra, que era o Azarão. E acabou vencendo, acabou nos vencendo no quinto jogo. Saque maravilhoso, maravilhoso. E o Weber, claro, aplaude. Encaixa o saque. A equipe do Taubaté para três pontos. Agora são três. Lucão. Olha onde ele colocou essa bola, hein. Isso aí não tem jeito. É se jogar, tentar botar a bola para o alto. Mas não tem controle, né. O saque na linha. Não tem nem como reagir. Mal consegue se reagir numa situação como essa. É a maior vantagem até aqui para uma das duas equipes. De novo, Gonçalves precisando correr. Vacari devolvendo a bola. Douglas Souza e Bruno. De Bruno para Lucão nessa meio fundo. É, o Taubaté ligou o modo playoff e vai dificultando a vida do Campinas, Fabi. O saque fazendo a diferença. Olha o Lucão atacando um tempo pelo fundo, hein. Que coisa linda, hein. Que bola bonita. Porque a gente tá batendo de Campinas. A gente conseguiu nem se preparar para esse tempo pelo fundo, que a gente pode dizer assim. Bola alta para jogar, para estourar, continuar jogando, senhores. Isso tem que ser bola por bola, ponto por ponto. Se eles toman distância, eles vão começar a soltar. Vai ser isso, não? Vai aparecer a Paite de Lutado. Vai. Seguimos jogo, seguimos jogo, vai. Quatro pontos consecutivos, Nauber. É muita coisa em se tratando de um jogo de um peso praticamente igual, né. É, e o saque do Lucão, né. Forçando, ele conseguindo muito êxito. Aí o time de Itapetininga acabou de jogar o primeiro jogo da semifinal. Ah, o pessoal tá sendo retirado, é isso? É, não pode aglomerar, né. Como todo mundo foi levado para dentro da bolha, exatamente para os cuidados serem maiores, né. Não convém que quem não faz parte desse jogo, por exemplo, né, fique, mesmo que a distância, na área determinada para esse compromisso entre as duas equipes. Não é permitido aos outros times, por exemplo, ficarem ali de olho. Infelizmente tem que ser assim, né, gente. Precaução, um momento tão duro como esse que a gente tá vivendo. Ó o Vissoto, soltando a mão. Bola pra fora, mais um erro da equipe do Campinas. Tem errado um bocado, tem errado mais. Talbaté vai se aproveitando disso. Essa bola, o bloqueio de Talbaté, salta pouco. Maurício Borges tira os braços, Maurício Souza também salta menos, porque eles já perceberam que o Vissoto tá vindo pra explorar. Quando o bloqueio monta, ele quer pegar a parte de cima do bloqueio e explorar. Venceu o Campinas os dois jogos contra o Talbaté na final do Campeonato Paulista. 3x2 em casa e 3x1 fora. Grande saque do Bruno. Vissoto se vale da manchete. Pro Vacari. Tales. Bruno olha. Chamou outra bola de meio fundo pra Douglas Souza. Não perdoando. Não tá deixando passar nada, nada o Talbaté. Consequência tá no placar. 12x7. Saque forçado. O Campinas sendo pressionado na hora de atacar. Quando pinta o contra-ataque, bola no chão. Quarto ponto em contra-ataque do Talbaté. Justamente por isso, está conseguindo essa vantagem. As meninas da seleção adulta treinando ali. A gente tá vendo lá na porta, a Bia, a Roberta, treinaram e tão de olho no jogo agora. Agora tão dando aquela espiadinha. Já que tá na moda, né? Dá aquela espiadinha. Pelo menos até o início de maio, todo mundo espia. A casa mais vigiada do Brasil. A bolha também hoje. Requer aí aquela boa e velha espiadinha. 12x8. O Talbaté tem quatro de frente, Fabi. Espiadinha pode, né, Jaca? Mas olha, fala pra galera, ligar lá no Sport TV lá. Tão passando por ali, daqui a pouco vão sair. Depois é só ligar no canal campeão lá que fica de olho no jogo. O cara tá acompanhando aqui com a gente. Tem o Sport TV Play, né? Ali no celular, ó. Basta ligar que não vai perder absolutamente nada. Vi a Roberta comendo aquela bananinha ali agora também, hein? No horário da fome. Ah, provocou. Bom saco. Pra cima do Tales. O passe chega redondo pra Bruno. Bloqueio tocou nela. Voltou pro Tales. Bruno. Pela saída no Maurício. O Maurício tá gritando desesperado. Teve desvio. Uma arbitragem confirma. Mais um ponto pro Otobaté. Três e oito. A especialidade do Maurício Borges, né? Que é explorar bloqueio. Se tiver um... Olha só. Buscou esse ataque na paralela. E achou o dedo mindinho ali do Vacari pra explorar. Deu no dedinho de fora. Do Vacari. Maurício Borges sacando. Sacando pesado! Pesado! Como tá jogando o Talbaté bem mais solto. 14 e oito. Mais um de saque, Fabi. É o terceiro de saque bem dentro da bola. É o terceiro de saque só nessa parcial, Jardim. Olha, abrindo a vantagem muito em função desse risco que tá correndo no saque. E errando pouquíssimo também a equipe de Talbaté. Apenas um erro nesse sete. Maurício que entrou com 27 pontos de saque nesse jogo, né? Era o segundo maior nesse quesito. E já tem sete pontos. O Maurício Borges no jogo de hoje. Evidentemente que não todos em saques, né? Total de pontos do Maurício. Sete na noite de hoje. E agora o Campinas precisando daquela escalada. E vai ter que contar muito, né, Nauber? Com a inteligência do Gonçalves. Com o aproveitamento do Vacari, do Vissoto. E do saque e do bloqueio. Que foram as grandes armas do Campinas no primeiro set, né? Foram quatro pontos de saque, quatro pontos de bloqueio. Vai precisar muito agora. Nessa segunda parcial pra reverter o placar. Vamos ver. A partir de agora com o Vacari na sua passagem. Não foi dessa vez. Amanhã, rodada dupla. NBA pra você aqui no Sport TV 2. Oito e meia da noite, reedição da última final. Miami Heat e Los Angeles Lakers. Na sequência, por volta de onze da noite, tem Clippers e Phoenix Suns. Os dois jogos ao vivo. Hashtag vôlei no Sport TV pra você mandar a sua mensagem. Pra você interagir com a gente. Aí vem o Gonçalves. Bola pra baixo. Pra baixo. Cravada do Michel. E Michel. Bolinha de aquecimento. Bolinha de treino do Michel aí, ó. Olha lá. Especialidade da casa, né? Essa bola rápida, concentrais. O Gonçalves percebeu que o Lucão tava bem distante do Michel. Ele já tava priorizando a bola da saída. E virou na velocidade. Sexto ponto do Michel que tá aí sacando com 15 e 10 contra. Bruno pra Lucão. De Lucão no Michel e no chão. Medalhaça do Lucão lá no Michel. 16 e 10. É, Michel. Vida dura, parceiro. Aí você vê o Lucão com toda essa vontade. Rapaz. É, no mano a mano. Fica praticamente impossível parar o Lucão no ataque. Roque. Forçando no viagem. Botou pro alto o Bielo. Levantamento pro Vissoto pela saída. Sem precisar muita força, né? Quase não saindo do chão. Do alto dos seus 2 e 12. 16, Taubaté. 11 para o Campinas. Muita técnica, né? Você vê que ele já não tem o mesmo salto de antes. E é normal pra um jogador com a idade um pouco avançada já. Mas técnica sobrando. E um 2 e 12. É só ter a bola precisa ali pra poder fazer o que ele tá acostumado a fazer. Concentrou o Vissoto. É que o saque não tá entrando, né, Fabi? Isso também é um problemaço pro Campinas nesse segundo set. É, pra gente ter uma noção, né? Não tá sacando da forma que sacou na primeira parcial. E só tem um ponto com os centrais, né? Só tem um ponto com o Michel. Talvez por isso, até na jogada anterior ali, o Lucão esteja priorizando os outros atacantes. Porque realmente não tá saindo o passe. Vai lá, Jair. Você vê um voo que deu o Bruno e a bola não caiu. Tempone! Vai todo mundo ter que abraçar e sair o Bruno Belo. Ó o mergulho do Líbero. Ó, bola bonita. Bola linda. E a Fabi sabe muito melhor do que qualquer um aqui. Que nesse tipo de circunstância é normal o jogador do passe dar aquela travada, né? O saque vem muito forte. Mas não, ele tava solto e pronto pra reagir. Tanto é que ele conseguiu chegar nesse peixinho. Belo passe do Bruno Belo. Jada. Oi, Diego. Troca no Campinas. Cristiano no Vissoto e... Angelus no Gonzalez. É, a inversão, né? Cristiano pela primeira vez em quadra. O Angelus já havia entrado na reta final do set anterior, mas vem pra inversão então o Horácio de Leo. Tentar mudar um pouquinho a cara do jogo. Ó o Bruno, nessa inversão e a decolagem precisa. Perfeita de Felipe Roque. Décimo oitavo ponto do Taubaté. Já deve fazer um registro aqui, né? Falei da história do André Ehlers, do treino de manhã. Os meus amigos traíram, né? Tão aparecendo aqui. Um deles, o Anderson. Que era outro também que me massacrava nos treinos de manhã. E com aquele braço pesado dele. Nossa. Nossa senhora, ele tá rindo aqui. Ele falou, ah, eu gostava também de você pela manhã. Ah, Nauber. Nauber e suas histórias. Olha o Maurício Borges. Quer dizer que a galera não perdoava de manhã, não. Não perdoava. Eles me trucidavam, porque eu jogava meio mal-humorado por aqueles treinos de saque e passe e tal. Eles vinham no meu peito logo. É, mas é isso aí. Trairagem, trairagem boa. Boa, essa é boa. Que saudade dessas trairagens entre as, mas a galera, muita saudade de todo mundo. A gente não se incomoda. A gente não se incomoda se tem que jogar com passe quebrado, porque a gente sabia que vamos jogar assim. E estamos rodando pra caralho com passe quebrado. Então, a gente não se incomoda com isso. Quando ele tem a bola de contra-ataque, os extremos jogam fechados porque a encurtam. E a defesa se mete bem dentro, por dentro do bloqueio. Por meio do bloqueio. E somos sacrifício para defender. Está claro, senhores? Para, 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 que não termine. Isso não vai sair mágico. Isso é trabalho, bola por mim. Sport TV, somos todos campeões. Sports Bet Hill, aqui da Mais Green. Vem, joga junto. Professor Dileu, agora na chacoalhada, hein, Fabi? Certíssimo, né, Javi? Ele falou, não vamos... Não tem como... O bolebol é ponto a ponto. Não tem como fazer três em uma jogada, né? Dizendo que o saco do adversário está entrando, Tinha que ter paciência, tranquilidade para jogar, Saber jogar sem a recepção na mão também. Lucão, sacando e sacando pesado, outra vez no Bielo. Vamos ver o trabalho agora do Cristiano nesse levantamento para o Vacari. Foi tentar tirar uma bola desse duplo. Mas aí, meus amigos, tem Maurício Souza, Numa temporada fabulosa em bloqueio. Está lá, ó, compôs com o Bruno, Botou no chão o ataque do Vacari. 20 e 12. A bola passou da antena, ele não tinha outra alternativa A não ser atacar na diagonal. O Maurício Souza esperou no tempo certinho. Tem que evitar esse tipo de ataque. 4 a 4 em bloqueios. Isso são números totais, né? Destes sets, o primeiro vencido pelo Taubaté 25-23 E, por enquanto, 20 a 13. Erro do Lucão. Não é todo dia que a gente vai ver alguém Ou algum dos dois times abrindo essa vantagem considerável, né? No confronto. Sempre partidas equilibradas com parciais equilibradas. Esse tem sido, ou essa tem sido a tônica, né? Dos confrontos entre Campinas e Taubaté na temporada. Ó o Bruno, girando pra Felipe Roque. Que bola do Bruno pro Felipe. Tá encaixadinho, encaixadinho. É, Jader. Vale a gente lembrar, né? Que na semifinal da Copa Brasil, também jogada em Saquarema, o Taubaté abriu 2 a 0. Até com certa facilidade, o Campinas voltou pro jogo. É um time que não desiste. Então, tem muito jogo pela frente ainda. Saque do Bruno pro chão. Então, o Vacari recuperou, mas o Cristiano teve dificuldade pra puxar essa bola de costas. O que não ocorreu com o Ângelos, por exemplo, né? O Ângelos se sentiu confortável, à vontade pra rodar. E era um ponto importantíssimo pro Campinas. Vissoto de volta. Aí o detalhe do Vissoto, 37 anos, é o segundo mais velho desse elenco. Ele só não é mais velho do que o Demié Gonçalves, né? Com seus 38 anos. Sacando Ângelos. Vissoto tá na rede. Olha o Vissoto. Ah, Bruno. Só que o Vissoto invadiu. Se precipitou agora. A bola. E foi na rede ainda, hein? É. Ele não conseguiu travar o movimento do braço, né? Toque na rede do Vissoto. Também retornando o Gonçalves. Vai ficando muito próximo de um 2x0 o Taubaté. Você curtindo o melhor da Superliga masculina nesta quarta-feira de rodada dupla. Mais cedo deu Minas. 3x0 no Itapetiningo. O Minas já abre 1x0 na série. Maurício Borges. Sacou no Vacari. Gonçalves. Chutadinha com o Michel. E nada funciona mais no Campinas, Fabi. É, Jade. É um time muito apático, né? Muito diferente daquele primeiro set. Teve boas chances, né? Desperdiçou algumas oportunidades. Mas um time bastante agressivo. Certamente essa queda na linha de recepção, né? Tá influenciando praticamente nos outros fundamentos. Concentração. Respira ali, Maurício Borges. Vem aí pra mais um saque em cima do Vacari. Demié Gonzalez. Aí sim. Tudo que ele gostaria de ter feito naquela jogada anterior, ocorreu agora. Tem como passear, passe perfeito. Ele gosta muito de jogar com os centrais. E até palavras do Maurício, que é embaixador desse projeto, né? Ele sempre falou muito. Ele, ó, o Gonzalez é bom. Porque o levantador bom tem que gostar de jogar com o meio. Palavras do Maurício. E é o caso do Gonzalez. Detalhe do Tempone compondo a rede da equipe do Campinas. Com o Vacari sacando. 24 anos, 1,91m. Bancadaça do Vacari, do Douglas Souza. Ó o Bruno, gritou. Amortece na manchete. Passa Tales. Belo. Gonzalez. Alto levantamento do Tempone. É uma reagida o Campinas. Evidentemente que já projetando aí um terceiro set, né? Pra voltar pra aquilo que foi no primeiro. Exatamente, Jader. Esse set a gente sabe que é praticamente impossível. Mas já retornar um espírito, um padrão de jogo, pro terceiro set. Como eu falei, tem muito jogo pela frente e o Campinas não desiste fácil. A questão da competitividade, né? Que a gente tão sempre elogiou aqui e citou da equipe do Campinas e que meio que se desfez nesse segundo set. Mais um pro Vacari. Lá vem chumbo grosso pra recepção de Taubaté. Sacando o Vacari. Forçando. Não poderia ser diferente, né? Deu rede. 24-16. Primeiro set-point para o Taubaté. Um alô aqui pro Wesley Braga, que tá com a gente lá no Mato Grosso. Elizabeth Pittman. Quem mais? Aila de Cristalina no interior de Goiás. Muita gente, né? Muita gente participando. Bacana. Fãs do voleibol. Maurício, pancadão no Vacari. Tá sendo caçado. Michel pra Tempone. Tempone solta o braço. Tava distante da rede e mesmo assim virou. Jogadoraço, né? Muito bom jogador. E aí, falando em muito bom jogador, né? A gente... Lógico, a memória é recente. Nem combinamos isso, inclusive, né? De mostrar, né? Exatamente. Todo mundo pensa no Renan técnico da seleção. O cara que tá no vôlei há tanto tempo, mas... Que craque de bola que era o Renan. Essa criança jogava. Ele era meu ídolo, tá? Só comecei a jogar por causa dele. Pra vocês terem uma ideia. Só isso, né, Nauber? Só isso. Ele, o Bernardo, toda a geração de prata que a gente reverencia eternamente. Mais um set-point pra Taubaté. Bom saque. Tales pra Bruno. Bruno Ergue. Lá pra Felipe Roque. Pancada defendida pelo Campinas. Vissoto devolve. Tales e Bruno. Insiste. Felipe Roque foi de mão direita e não caiu. Retomada do Tempone com o pé. Bloqueio no Vissoto. E agora é fim de papo. Valeu a briga, a luta, a intensidade do Campinas. Mas o bloco de Taubaté faz a diferença. 25 a 17. No jogo, Taubaté 2x7 a 0. Intervalo e já já tem o terceiro set direto de Saquarema. Sport TV. Somos todos campeões. Existe macarrão sem glúten. A qualidade que você já conhece. Voltamos. Saquarema, a casa do vôleibol brasileiro. 2x7 a 0 para o Taubaté diante do Campinas no jogo 1 da semifinal. Olha o que os números vão traduzir aí do que foi, né? A vitória do Taubaté sem maiores sofrimentos na comparação com o primeiro set. Prevaleceu aí nos seus saques. 3x1. Também nos bloqueios 2x0. Melhor o Campinas do ataque 3x12, mas errando bastante. Sete erros no primeiro set. Foram oito agora no segundo contra apenas três do Taubaté. E um set mais rápido, consequentemente. Lucão e Vissoto se destacaram, cada um com cinco pontos no jogo. 9 para Douglas Souza, 11 para Leandro Vissoto. E teve toque de classe no segundo set. Quer ver? Toque de classe para Bruno. Olha esse levantamento aí para o Felipe Roque, hein, Fabi? Está jogando muito bem, Bruno. Jogando muito bem mesmo. Distribuindo de forma homogênea. Conseguindo deixar os seus... Aliás, também muito facilitado. A gente está falando da recepção da equipe campineira. A equipe de Taubaté está passando na mão. Está facilitando também essa distribuição do Bruno. Agora chama atenção o número de erros e o número de saques também. Pontos em saques, né, Jane? Foram três exes, mas não foi só isso. A quantidade de recepção ruim que chegou para o Gonzalez. Só para a gente ter uma ideia, o Barreto ainda não pontuou nos ataques na partida. Esse set passado ficou zerado. O Michel fez dois pontos em ataques. Ou seja, se a equipe tem como estratégia o levantador que gosta de jogar com os centrais, precisa ter paciência quando essa recepção não sai. É isso aí, Fabi. Acena embaixo, falou tudo, né? E aí, só para a gente mostrar um pouquinho dos números em cima disso que ela falou. Olha só, são dez pontos de saque no jogo. Em dois setes, cinco para cada lado. Um número maior do que a gente está acostumado a ver. E o Campinas errando bem mais no geral, né? São 15 erros do Campinas contra sete do Taubaté. Mais do que o dobro. Vai começar o terceiro. E para o Campinas é aquilo, né? De escalar a montanha agora. Para tentar ainda alguma coisa nesse jogo número um da série melhor de três. Tem que ganhar esse, ganhar o próximo para provocar o quinto e decisivo sete. Será que dá? A alta torcedora do Campinas aposta todas as suas fichas que sim. E para a galera de Taubaté, é 3 a 0? O que vai ser? A partir de agora para você no terceiro sete com o saque do Michel. Mudou a estratégia, mas o Bruno está numa noite. Numa noite, Bruno. De segunda, de segunda. 1 a 0, Taubaté. Nossa hashtag aqui recebendo muita mensagem. Agradecido demais, demais com a participação da galera. É de norte a sul, de sul a norte. Do Oiapoque ao Chuí. Muito bom. Próximo sábado a gente continua acompanhando todos os passos da bolha em Saquarema com rodada dupla de novo. Começando com Minas e Itapetiningue na sequência. 21 e 30 do sábado. Banote aí. Tem o jogo 2 entre Campinas e Taubaté. Para você, aqui no Biosport TV 2. Saque do Viçoto. Placar de 1 a 1. Sacando pesado o Viçoto, sacando para fora. Não se esqueça de votar, hein? Não votou ainda. Está esperando para o desenrolar ainda maior do terceiro sete. Troféu Viva Vôlei. Valendo! GE.globo.com.br É assim que você vota. As meninas da seleção continuam lá na porta, ó. Só dando aquela espiadinha. Maurício Souza, Douglas Souza. E o Viçoto sentiu, né? O Viçoto sentiu alguma coisa no pescoço. Ele está falando que foi no momento que ele jogou a bola para o alto. Que ele lançou ela para sacar. Está com um desconforto ali o Viçoto. Problema para o Campinas. Vacari enche a mão. Defesaça do Tales. Bruno para Douglas. Não passou. Voltou para Douglas. Insiste Bruno. Com ele. Tales ligadaço. Felipe Roque. Bloqueio nele. Parede azul. Parede azul. Barreto. Grande defesa do Tales. Depois, ótima cobertura do Douglas Souza. Outra cobertura logo em seguida do Tales. Brilhando. E o Felipe Roque. Se tem uma coisa que ele precisa aprender ainda, né? É o bloqueio montado dessa maneira. Ele não enfrentar desse jeito. Dá um toquezinho no bloqueio. Chama na cobertura de novo. Então, angula mais. Ele é um cara muito alto. Não dá para ir só na força no meio do bloqueio. Sacando o tempone. Aí o ponteiro passador da equipe do Campinas. Forçando no Tales. A bola vai chegar redondinha para Bruno. De Bruno para Maurício. Bota para correr. O Belo não dá. Não dá para ele. Terceiro ponto de Taubaté. 3 a 2. Assim vai a escalada desse terceiro set. Que jogo! Que jogo! O Fabi, na hashtag Vora no Sport TV, tem muita gente fazendo uma pergunta que é engraçado. Porque eu nunca vi essa pergunta durante essa temporada. A gente nunca respondeu. Que é a seguinte, ó. Qual levantador fará dupla com o Bruninho na seleção? E aí, Fabi? Essa é mole. Bem fácil essa, né, Fabi? Quando a gente vê agora o Vacari rodando aí para o Campinas 3 a 3. Eu tenho certeza que vão ter dois levantadores. Eu tenho certeza, Nauber, agora que vai ser meu amigo Renan, coitado. Vai ter dor de cabeça para tomar essa decisão, hein, Nauber? Ah, certamente. Ainda temos uma temporada aí, Liga das Nações, né? Jogada em bolha. Acho que tem show ainda. Não dá para definir, né? Mas todo mundo que já está pensando na seleção, há tempo ainda, né? Para se trabalhar uma temporada até a definição dos 12 jogadores para a Olimpíada. Acho que a grande questão é essa. São 12 jogadores. Mas vai ser bom porque, é, Renan, esses cabelinhos vão ficar ainda mais brancos, né? Para essa lista que vai ser montada. O bom é que a Superliga vai terminar, mas não há muito tempo, né? Para que as coisas possam se dissipar no vento. O Renan já tem essa intensidade, né? Porque aí sim começa a temporada da seleção brasileira. E acelerando o trabalho, né? Para entrosar o grupo primeiro para a Liga das Nações e depois visando os Jogos Olímpicos. E o Taubaté sobrando, sobrando. Mais um ponto de saque. Felipe Roque. E aquela combinação que o Weber falou para o Diego antes do jogo, né? Precisa do saque, precisa forçar, mas tem que controlar os erros. Eles estão conseguindo essa fórmula hoje de forçar bastante e errar pouco. Estou anotando aqui alguns números em relação aos erros. Está em uma média ótima em relação ao risco que eles estão tomando. O Diego já já vai trazer a informação para a gente. Vamos ver esse saque aí do Felipe Roque com 5-3, Taubaté. Errou. Fala, Diego. O professor está sentindo dor, incômodo, quando ele levanta a cabeça para olhar para cima. Mas ele já até foi medicado praticamente dentro de quadro, já tomou um remedinho para dor de cabeça. É, mas não está fácil de segurar. E isso, como eu já mencionei aqui, é um problemão, né? Porque é um dos principais nomes, se não o principal, dessa equipe do Campinas no ataque. Mas limitado. Passe na mão do Bruno. Que bola para o Felipe Roque. Se vira aí, Belo! Não deu, né? Corredor aberto para o Felipe Roque. 6x4, Taubaté. O Felipe Roque não economiza, ele não alivia. De maneira nenhuma, né, Fabi? É, ele não alivia. O oitavo ponto do Felipe Roque. Agora, chama atenção para a atuação do Bruno, hein? Até aqui, perfeita, dando um show, o levantador do time de Taubaté. Douglas Souza, vem para o saque. Segundo saque seguido, em erro, né, do Taubaté. Foi só falar que eles estavam errando, errando um pouco, né? Mas o pessoal que está votando para o melhor do jogo, certamente tem que levar em consideração o Bruno. E é impressionante, né? Se tem algo muito marcante na carreira do Bruno, é o quanto ele cresce de rendimento nos jogos mais importantes. E hoje está sendo um exemplo disso. O Vacari vai para o saque, também errando. E eu sei que tem muita gente que curte o Bruno pela sua trajetória, pela sua história, né? Mas é sempre bom focar a atuação do Bruno hoje. Especificamente no jogo de hoje, para valer o troféu Viva Volha. Não é o queridômetro do geral, não, né? É o do hoje, do momento. Não acessou ainda, já é ponto globo, barra vôlei. Olha o saque do Lucão, a bola passou. Gonçalves e Belo, Tempone salta. Vem muito feliz aí, né, para esse ataque em cima do bloco do Taubaté. 7-6 é o placar. Taubaté tem um pontinho de vantagem no terceiro set. Boa atuação do Bruno Tempone até agora. Você não está recebendo tantas bolas assim. O aproveitamento no ataque, ótimo. E ele é sempre um jogador muito efetivo no fundo de quadra também. Sacando o Michel. Douglas Souza, ela roda. Bruno procurando o Maurício Borges. Foi no Michel. Demian Gonzalez para Tempone. Toca no bloqueio. Vai voltar para o Michel de manchetão aqui na saída para o Vissoto. Com calma. Muita calma do Leandro Vissoto. Aquele tapinha, né, Nalberto? Só no tapinha, só na experiência. Segue incomodado com aquele pescoço ali. Volta e meio, está colocando a mão atrás da cabeça. E como é ruim o cara sentir isso, né? O jogador sentir isso, né? Travar o pescoço, torce e cola, assim, é uma região que força demais, né? Realmente bastante desconfortável. Bruno, chutadinha para o Maurício. Lá atrás o Bacari. Gonçalves no levantamento. Vissoto, dessa vez, pararam ele. Maurício Borges. Nome e sobrenome nesse bloqueio. Weber aprovou. Está agitado aí o Weber, mas aprovou o bloqueio. É o suficiente para deixar o Taubaté ainda com o 8-7. Ainda mandando no placar. E é um dos pontos que fatalmente o Taubaté vai explorar, né, Fabi? A limitação do Vissoto. É, e estava bem marcado nessa bola. A bola estava muito baixa, um pouco colada. Essa tentativa que eles fazem de sempre acelerar, talvez essa, né, pelo passo que está muito próximo à rede, fosse necessário uma bola mais alta, com mais conforto. Gonçalves, teve bloqueio. Vai voltar para o Gonçalves, na manchete para o Tempone. Tempone deu uma exagerada na diagonal curta. Ele mesmo já acusou ali. Errei, errei. Desperdiça Campinas. Pois é, a confiança. A bola estava mais curta. Quanto mais curta a bola, mais difícil fica para atacar na diagonal curta, como ele tentou agora. Tinha pouco campo para poder executar esse golpe. Ainda hoje, Copa do Brasil, 21h30 ao vivo aqui no Besport TV2, Bahia e Manaus. Valendo classificação na terceira fase. Saco traiçoeiro do Bruno. Mas foi muito inteligente o Belo, de novo. Douglas Souza, de Douglas para Maurício. Diagonal foi curtinha. Belo botou para o alto. Vai, Vissoto. Vai você, Vissoto. Tales no corredor. Bruno inverteu para Douglas Souza na saída. Foi perfeito demais. Bruno dando seu show particular, Fabi. É, chama muita atenção a atuação dele hoje. Pela confiança, pela ousadia. A Nobel já falou de quanto ele cresce nesses momentos decisivos. Mas está muito à vontade, né? Dando aquele show, como você chamou aí, Jani. Um show particular do levantador campeão ali. Saque dele. Bruno Rezende. Gonçalves. Gonçalves nessa meio fundo. Douglas Souza estava lá. Já gritou. Já pediu. Não funcionou dessa vez. Não funcionou. Estava espremido ali. Não estava não, Nauberto? Bola baixa. Eles têm esse hábito de jogar sempre com muita velocidade. Mas dessa vez foi baixa demais. O Douglas já veio no embalo. Tentou um golpe na diagonal. Na posição 5, mas perdeu a mão. Perdeu o controle ali no ataque. É só o jogo 1. Próximo sábado tem mais. No próximo sábado você curte a partir de 7 da noite o jogo 2 entre Itapetining e Minas. E na sequência 21 e 30 nos embalos de sábado à noite. Campinas e Itapetining e Taubaté também no jogo 2. Os dois jogos aqui no Besport TV 2. Aí está a agendinha então para você, fã do voleibol. Fã da Superliga masculina. Sabadão a gente se encontra. De solto veio para o saque. Tales e Bruno. Olha que bola preparou o Bruno para o Maurício. Vai lá, Maurício. Se consagra. Outro que está com uma ótima atuação hoje é o Tales. Preciso no passe, tocando na defesa, cobertura. Está com uma atuação muito consistente. Luiz Doria está com a gente, torcendo aí por 5-7. Saiu Nisse Eckert, torcedora do Campinas. Lá no sul do Brasil também está de olho. Andréia Viriato sempre com a gente. Cartãozinho Fidelidade. É a hashtag Vôlei no Esporte TV. Luiz Soto. Aí tem gente que pergunta, quando é que começa a Liga das Nações? É o caso da Maristela Ranieri. É maio, né? Segunda quinzena de maio, mais para o fim do mês. É, não sei a data precisamente, não sei se a Fabi sabe, mas é finalzinho de maio. Vai ser jogado até o final de junho. E aí, logo em seguida, Jogos Olímpicos, né? Uma pequena preparação aí de duas, três semanas. Jogos Olímpicos e o Vacari mirando a outra quadra novamente para o alto. E avante. E avante. E o Campinas já empatou, né? 11 a 11. Oi, Fabi. Oi. Vou passar aqui a data da Liga das Nações. Feminino é de 25 de maio a 20 de junho, né? A fase classificatória. Depois os quatro melhores se classificam, jogam semifinal e final. Masculino de 28 de maio a 23 de junho. Todos na Itália e Rimmel, no sistema de bolha. É essa a data que a gente tem para se preparar aí, já. Perfeito. Está aí a agenda, então, respondendo a nossa telespectadora, a Maristela Meira Ranieri. O Jéber parou, né? O jogo mudou. Campinas está na frente. Estamos tocando muito, né? Cada vez que a gente saca, né? De quatro bolas, a gente toca três. Então, ali nós vamos ter side-out com passear. É que estamos passando bem na mão. Agora, a gente está passando muito bem. Então, ali, busca um pouquinho mais de profundidade no ataque. A opção certa. A mão não está boa? Não está boa? Jogo e volta. Sem pressa, sem pressa, galera. Ponto a ponto. É como a gente pensou. Vamos lá. Ponto a ponto. Três pontos seguidos, agora, da equipe do Campinas. Três pontos seguidos agora da equipe do Campinas. Tempone sacou. Está aí o Bruno com o passe na mão. Foi no ganchinho. No ganchinho a bola do Maurício. Não caiu, não. Felipe Roque levantou. Douglas Souza ataca. Cobertura do Vissoto. 2 e 12 do Vissoto no chão. E vai! Cari detona! Como se diz na linguagem do voleibol, está jogueiro esse time do Campinas. Que ilhação, Fabi! Mergulho bonito ali do Belo, né? Tirou a mão, os braços. Recolheu os braços do Felipe Roque, já prevendo que iria explorar o bloqueio ali o Vacari. Talvez a melhor opção fosse compor esse triplo, né? Para deixar bem ajustado, para a defesa tentar tocar. Cresce o time de Campinas, né? Volta a jogar aquele voleibol que apresentou no primeiro set. Saque na rede do Tempone. Jad. Fala, Diego. Rafael no lugar do Bruninho no Taubatéu. Maurício sacou. Rafa, pela primeira vez, enquadra, então, né? Vale-se da experiência do Rafa. O Javier Weber, o certo é que precisa combinar com o Campinas, que mudou completamente a sua atitude. E o Vacari crescendo nos contra-ataques, no ataque, com bloqueio montado. 11 pontos para ele no jogo. 14 e 12. Primeiro set vencido pelo Taubatéu, 25 a 23. No segundo, Taubatéu, 25 a 17. Barreto sacou. Maurício Borges, para o Rafa. Rafa e Felipe Roque, pancadão. Era importante não só pelo o que ele representa para a equipe, né? Mas quando tiver, ó, uma situação como essa, não tenha dúvida que seja a Rafa, seja a Bruno, os dois vão olhar. Ah, não. Tá ali o Felipe Roque, ó. Toma, vai você. Aí o pessoal escancarando uma paralela, né? Deixando aberta uma paralela para ele. E ele atacando, né? É o golpe que ele gosta menos, né? Ele gosta mais da diagonal. Tratou a bola com carinho antes de sacar. Antes de pegar muito pesado. Deu uma quebrada na recepção do time do Campinas. Vacari devolveu. Rafa levanta. Douglas Souza. Empata o Taubatéu. Faz dois pontos consecutivos. Soltou a mão o Douglas Souza aqui pela entrada de rede. Na fase de classificação. As duas equipes se enfrentaram duas vezes. Três sets a um fora de casa para o Taubaté. No primeiro turno com o Felipe Roque marcando 22 pontos. E no segundo turno em Taubaté, 3 a 2. Douglas Souza anotou 21 pontos. Aí o Roque. Sacando do tempone. Vacari para o alto. Para Leandro Vissoto. De um oposto para o outro. Roque e Rafa. Rafa e Douglas Souza. E já são duas bolas seguidas para Douglas Souza. Olha o Taubatéu passando. E acelerando, Fabi. Eu acho que a mudança que o Werber faz não é nem por uma questão do Bruno estar jogando mal, não. É uma mudança tática mesmo. Tentar botar umas bolas mais altas. O Rafa é muito bom nessas bolas mais empinadas. No momento de estabilidade que teve a equipe de Taubatéu. Ele mexeu e funcionou. Mas volto a frisar aquilo que também tem funcionado ao longo da partida. Que é o saque de Taubatéu. Duas bombas aí do Felipe Roque desestabilizaram a linha de recepção da equipe de Campinas. 15 e 14. É jogão e você não perde absolutamente nada. É o melhor da Superliga masculina reunida também como foi no feminino dentro do CDV. O centro de desenvolvimento do voleibol brasileiro em Saquarema. Aí mesmo a equipe do Minas Tênis Clube fez a festa com o título de bicampeão no feminino. O masculino já largou em vantagem, né? Tá 1x0 na série contra o Itapetininga. Gonçalves e Tales. Ó o Rafa. Lá de trás se virando com o Vissoto. Errou o Vissoto. Errou o Vissoto. Forçou esse ataque no corredor. Campinas 16x15. Vem desafio aí. É, também fiquei com a impressão ali de uma comemoração do Vacari não muito... Com o Vicente não, Jair. Não sei. Não há dúvida. É. Estranho, né, Fabi? Foi estranho mesmo. Vamos dar uma olhada nesse desafio, então. Atenção. Olha onde passou. Toca não, toca não. É, não. Foi muito próximo. Demian Gonçalves. Atenção do Vissoto. abrindo a paralela pro Felipe Roque e agora tá colhendo os frutos ele vem atacando bem ali, mas já cometeu alguns erros, justamente ali, que é realmente o golpe que ele tem menos confiança, digamos assim o professor Dileu já andou quantos quilômetros será naquela área técnica, assim como o Weber quanto que já andaram os dois nem Lucão tá conseguindo virar, que defesa fez o Belo Vacari pra cima do bloqueio enorme agora o Vacari especialmente nessa passagem no set, enorme o Vacari 18 a 15 pro Campinas e tá forçando o Weber a parar de novo o Vacari cresceu nesse terceiro set, é o cara que tá levando o time, solto probleminha físico no pescoço um pouco mais discreto no momento vamos escutar o Weber ele vai ajudar vamos tacar paralelo a longa aqui onde está o Gonzalez vai botar a mão não para baixo que é tal o Dogninho alto aqui que está o Gonzalez aqui nos 4 metros o Visoto ele vai ajudar tá bom? vai, vai, vai esse sai vai que é bom vai que é bom é, ele para o momento certo ali a gente vê a progressão e o crescimento novamente de Campinas no jogo agora nesse último rally como brilhou o Bruno Belo em mergulho preciso a equipe toda foi abraçá-lo porque realmente fez a diferença botando a bola pro alto o líder da equipe de Campinas já diria você Fabio então que foi um belo de um mergulho né ó o bloqueio ó o bloqueio 19 e 15 é, o Campinas decidiu acordar e quando acordou tá aí ó o resultado tá aí você acha mesmo que o Campinas com esse espírito de luta que tem sempre desistido do jogo de jeito nenhum é o time luta e mostrando o volume de jogo que faz disso uma marca desse time Demiá Gonçalves para outro saque Rafa na bola alta Leandro Vissoto no bloqueio acredito que vai ter mudança aí tem João Rafael tem um elenco muito bom aí do do Taubaté vamos ver o que o Weber vai fazer acabou de entrar o Frank no lugar do Douglas mexe em um dos seus ponteiros o Weber coloca João Frank enquadra Rafa para Felipe agora não teve erro nessa bola que ele tá mais acostumado como você tem dito aqui né Nauber é a bola que ele gosta que ele se sente mais confortável todo atacante tem essa bola momento de pressão tem que ter uma variedade muito grande você tem que se sentir seguro em todos os golpes mas tem aquela que você mais gosta que você mais se sente confiante e essa certamente é do Felipe Roque saque flutuante do João Frank para o Vacari do Vacari com o Gonçalves volta no Vacari no bloqueio duplo 21 para o Campinas 16 para o Taubaté agora é aquele momento crucial 5 pontos reta final de 7 não dá pinta nenhuma o Campinas e que vai deixar para trás aquilo que construiu na virada para provocar o quarto set 6 pontos do Vacari somente nesse terceiro set vai para o saque ele ponteiro de 24 anos 1 metro e 91 pancadão do Vacari Tales com Rafa Rafa olhou vem Maurício Borges atacando para cima corre o Vacari impediu que a bola caísse Gonçalves preparou para o Vissoto não deu gelado gelado bloqueio agora o Lucão estava ali né exatamente era o Lucão só deu aquela conferida sai frio e dessa vez agora o Gonzales exagerou né deu um tiro na bola de costas ali e o Vissoto não conseguiu se encaixar para atacar 21 a 17 Lucão pesado nesse saque Belo e Gonçalves Vissoto a arbitragem está demorando está esperando e está apontando o ponto de Taubaté escuta eu olhei para todos ninguém eu não vi escuta não tenho o que ver eu olho eu vejo eu não vejo olhei para todo mundo todos ninguém marcou não tem desafio não tem como marcar essa bola simples rápido e objetivo Anderson Luiz caçador para Demian Gonçalves momento de maior tensão dá para se dizer uma disputa de ponto é o Gonzales pedindo um toque na defesa que não tem esse pedido de desafio a gente viu o Anderson falando ali tem uma paradinha no jogo também que faz parte Lucão solta a mão Vacari amorteceu então lá vem Michel rolou uma tretinha ali rolou um joguinho da discórdia ali Maurício Souza ficou olhando eu quero entender de fato o que ele viu Douglas Souza de volta Douglas Souza está de volta Maurício não curtiu muito não 22 a 18 4 pontos e a vantagem no Campinas esse foi o ataque do Vissoto que gerou aquela reclamação do Gonçalves o Lucão tira o corpo e o Vissoto aponta pegou nele pegou nele acho que pegou pela reação do Lucão acho que pegou sim Michel saque pesado no Douglas Souza Rafa para Felipe Roque eita que espinafrada do Felipe Roque Fabi para aquele lugar que o Norber já tão bem elucidou para a gente a paralela tem um espaço ali tem condições de botar no chão talvez não seja um movimento natural mas sem bloqueio jogador com a capacidade do Felipe Roque tem que definir a bola de volta Bruno 22 a 19 Campinas na frente Gonçalves passe na mão ficou ruim para o Vissoto mas o Vissoto estava lá para se virar e agora tem reclamação de novo o jogo está mais tenso mais falado Maurício Maurício Borges reclamando de uma bola na antena essa aí foi cara de pau Maurício Borges a bola pegou muito na mão dele primeiro 23 a 19 saque do Vissoto mesmo limitado pelas dores no pescoço está fazendo um bom jogo Leandro Vissoto se vira Douglas Souza na bola de meio fundo já volta o Bruno já pensando para o quarto set o Rafa entrou agora eles formam uma grande dupla os dois se entendem muito bem também está indo o João Rafael para o jogo já já eu completo esse comentário em relação aos levantadores acho que vale a pena a gente falar dois caras extremamente experientes Bruno e Rafa acho que o Rafa não está descartado para a seleção não a gente tem o William a gente tem o Cachopa que jogou em 2019 mas o Rafa é sempre um cara convocável e essa dupla com o Bruno funcionando muito bem em Taubaté não sei não vamos observar aguardemos as cenas dos próximos capítulos ponto ponto de Leandro Vissoto e o Campinas está na boa está na boa para fechar o terceiro set valendo demais a sua audiência agradecido que estamos né hashtag vôlei no Sport TV movimentando aqui a nossa timeline várias impressões a respeito das duas equipes saque para o chão bom o saque feito ali pelo Renan Bonora só que o Douglas Souza vem impede o Campinas de comemorar agora a vitória no set está ali o Renan a Roberta trouxe mais um ponto aí a ser debatido discutido Rafa com o Bruno os dois levantadores da seleção para Tóquio o que fará Renan D'Auzotto Douglas Souza é o principal pontuador da equipe do Taubaté já chegou a 14 pontos 24 para o Campinas 21 Taubaté tem segundo set point o time do Horácio de Leão sacando o Maurício Souza vem para o seu tradicional flutuante Vacari Gonçalves pelo meio no Michel teve defesa era o Barreto Bruno para Douglas Souza Belo espalmou as mãos e agarrou lá vem Vacari defesa difícil difícil de João Rafael lá do fundo Vacari liquida com sete pancadaça numa bola genial do Vacari reveja 25 a 21 para o Campinas no jogo Taubaté dois setes a um o quarto sete é já já depois do intervalo Sport TV somos todos campeões macarrão sem glúten Renata o sem glúten para quem ama macarrão voltamos aí está aquele intervalinho do terceiro para o quarto sete Campinas reagiu Campinas bateu Taubaté é por 25 a 21 e você vai curtindo claro mais um grande jogo semifinais da Superliga masculina dentro da bolha da seleção brasileira do CDV o centro de desenvolvimento lá do nosso voleibol em Saquarena vamos trazer aí as estatísticas então do sete vencido pelo Campinas o Taubaté curiosamente fez o único ponto de saque nesse terceiro sete em bloqueios melhor o Campinas 3 a 2 foi melhor também nos ataques 15 e 13 você vê que o Taubaté já errou bem mais na comparação dos setes anteriores foram sete erros do Taubaté o Campinas baixou para cinco a sua quantidade de erros pouco mais de 29 minutos a duração desse sete com Douglas Souza tendo cinco pontos e o Vacari tendo sete pontos no terceiro sete Douglas já soma 14 e o Vissoto com 17 vem aí um quarto sete de respeito Fabi é era o que a gente esperava né Javi a gente esperava um jogo equilibrado Campinas fez um segundo sete muito abaixo mas na Almeca inclusive salientou a marca desse time de volume de jogo um time que não desiste nunca uma terceira parcial onde o adversário errou um pouquinho mais mas também a equipe campineira melhorou no seu side out conseguiu colocar as bolas no chão não é que tenha aumentado substancialmente os ataques pelo meio não Michel continua fazendo um pontinho só o Barreto ainda está zerado nos ataques mas o Barreto faz muita diferença no bloqueio além de número de pontos em bloqueio toca em muitas bolas é uma outra postura e também colocar aqui o Vacari né o Albert também falou bastante o nome do Vacari nesse terceiro sete jogador que acabou rodando as bolas na entrada de rede assim como o Vissoto no principal pontador do jogo com 17 pontos vai começar aquele quarto sete que tem tudo pra ser de tensão o Taubaté jogando pela vitória o Campinas pela sobrevivência ainda continue participando continue mandando sua mensagem vamos pro primeiro saque Maurício Borges aí a recepção com a bola redondinha pro Gonçalves encaixa o bloqueio trabalha Barreto na rede olha me surpreendeu o Weber agora vem de Rafa pra esse quarto sete você vê que atualmente ele tá olhando pros dois da mesma maneira né não tem uma situação definida dando o Taubaté ali de Bruno titular absoluto e o Rafa ganhando mesmo porque é um cara que tem uma história dentro desse time né e o Weber levando em consideração Vissoto sacando e sacando na rede e o Campinas mantém o Renan o Renan Bonora né o ponteiro camisa número sete também vindo pra esse início aí do quarto sete ainda valendo pra você que não votou pra você que tá em dúvida qual o jogador que merece o Viva Vôlei caminho é muito simples é muito fácil um olhinho na TV e o outro na tela né na segunda tela ge.globo.vôlei vai lá vote vote à vontade Maurício Borges com o Felipe Roque passando Gonçalves vai ter o contra-ataque dele pro Renan e o Renan botou fora atacou na diagonal e errou segundo ponto de Taubaté 2 a 1 amanhã pra você que é fã da NBA tem rodada a dupla com dois grandes jogos aqui no Bisport TV 2 8 e meia da noite a reedição da última final da NBA Miami Heat e Los Angeles Lakers e na sequência por volta de 11 da noite a bola sobe pra Los Angeles Clippers e Phoenix Suns os dois jogos ao vivo Renan Gonçalves pela saída olha o que fizeram agora com o Vissoto Douglas Souza 1 contra 1 aí na NBA marcação certinha do bloqueio do Douglas olha só não passou já estava aberto ali com a mão esquerda espalmada pra dentro de quadra vibração forte da equipe de Taubaté no início do 4x7 Maurício Souza olha o Maurício soltou um pouquinho mais né a força da bola agora o Maurício ele errou DJ Fábio Overbach tá com a gente lá em São Sebastião litoral norte de São Paulo perguntando pra você Nauber qual o estrangeiro mais chato que você já enfrentou não dá pra falar joguei com tantos estrangeiros chatos mas acho que ficou marcado um pouquinho na minha vai você já depois eu falo vamos ver Gonçalves bola alta Vacari na paralela foi linda essa bola do Vacari foi linda pra empatar cresceu cresceu demais no jogo do Vacari acho que ficou muito marcado principalmente em Jogos Olímpicos em Atenas 2004 aquela rixa que eu tinha com o Vermilho levantador da Itália e era chato porque já existia essa rixa do meu time na Itália que era o Materata que hoje em dia eu tive Itanova contra o Treviso que ele jogava então era final na seleção final sempre nos clubes e a rivalidade que era muito grande e o Douglas agora calculou mal a maneira como ia bater nessa bola pra tirar uma diagonal curtinha mas nem passou Campinas tá em vantagem Fabi 4x3 esse set promete promete muito muitos erros já pro início de 4x7 dois erros pra cada lado Campinas já fez dois pontos de ataque e tomou até nenhum Maurício pra pegar um saco pesadíssimo o Rafa levanta pra se redimir Douglas Souza aí sim no chão 4 iguais o Douglas se ele quiser atacar a diagonal curta ele não pode fechar muito o ataque ele não pode deixar a bola cair ele tem que estar no ponto mais alto possível pra ter o ângulo suficiente pra atacar a diagonal curta é um ângulo menor e é um golpe bem difícil pra qualquer ponteiro passador saque agora do Felipe Roque canhotinha nela pra cima do Renan olha o Vaca tá jogando uma enormidade eu vou repetir aquilo que disse lá no início da transmissão esse tornozelo bota recuperado nisso né bota recuperado nisso encostando no Leandro Vissoto como o maior pontuador do Campinas 16 pontos pra ele Vissoto com 17 e aí vem Lucas Barreto pra sacar bom saque no Maurício Borges Rafa procurando Douglas Souza bola de confiança também do Rafa pro seu ponteiro se acharam os dois se encontraram é e o Gonzalez na rede acho que a grande referência pro Rafa no levantamento agora é o Gonzalez bloqueador mais baixo facilidade pro Douglas atacar pra cima do bloqueio dele Minas 1 a 0 na série contra o Itapetininga sábado 7 da noite tem o jogo 2 aqui por enquanto nada definido entre Taubaté e Campinas sábado 21 e 30 tem o jogo 2 os dois jogos do sábado a você aqui no Esporte V2 vai sobrando na turma o Vacari que atuação do Vacari o primeiro jogo dele depois da recuperação da lesão no tornozelo vai soltinho soltinho o Vacari 6 a 5 Campinas Thales Rafa olhou voltou pra jogar o Lucão atacou em cima do Belo olha o Gonzalez na manchete pro Vacari só dá ele Douglas Souza já tava ligado tava esperto o Felipe Perroque ela foi no limite no limite no limite no limite e era crucial pro Taubaté esse ponto né Alberto certamente ele foi na bola que ele gosta na diagonal a bola dentro sim uma pequena dúvida ali pede desafio não mas a bola foi boa Lucão saque do Lucão no Vacari amorteceu bonito olha o Michel pelo meio pra trás o Rafa Felipe Roque no Maurício Borges tocou no bloqueio deu pra ver pela mudança de trajetória da bola exatamente isso a bola dá uma desacelerada muda a trajetória e a gente consegue identificar especialidade do Maurício Borges né bola de contra-ataque principalmente subiu o bloqueio ele vai na parte de cima pra explorar Lucão mais um saque dele Vacari ficou ruim pro Gonçalves ótima passagem do Lucão é tudo que o Taubaté queria né pra ter um pouquinho de respiro e fazia tempo que o Taubaté não tinha esse respiro né Fabi é e o saque tá entrando nem entrou tão pesado né mas o fato de ter desviado ali na rede acabou criando problemas pro Vacari né que é um dos melhores jogadores da partida como cresceu no jogo o Vacari no primeiro set fez cinco pontos fez um segundo set ruim e aí tá aí como o Nauberto também se alientou um dos principais contadores do jogo esse saque do Lucão nem passou é o Vacari que tá doido pra chegar a uma final de Superliga final do Super Game ele já chegou tem isso em breve teremos a final os dois os dois aí o Vacari contra o Bruninho demais quem será que ganhou Jager? boa pergunta quem será que levou Nauber? você não vai dar spoiler aqui de nada né lógico que não né nem eu vou arrancar um spoiler do Nauber aqui em off nada Maurício Borges belo ligadaço Gonçalves puxando lá do fundo pra Leandro me solta o parede nele Maurício Souza é o ponto da moral contra esse time do Campinas que tá de volta uma semifinal depois de quatro anos a temporada 16-17 caiu pro Cruzeiro já foi vice-campeão da Superliga perdendo exatamente né para o Cruzeiro temporada 15-16 e aí o Weber motivando chamando a atenção do grupo Rafa sacou Gonçalves a bola alta pro Vacari meio fundo do Vacari redonda com desvio 9-8 pode ter certeza que o Gonzales vai armar o jogo em função do Vacari em função do Vissoto principalmente o Vacari que cresceu muito a partir do terceiro set virando bola fácil fácil sacou Michel olha o saque do Michel e o mergulho fantástico do Maurício Borges Roque coloca Michel dobrou o joelho ainda em jogo Vacari forçando ponto do Campinas teve toque na rede a bola foi fora mas parece que teve toque na rede do bloqueio é isso tá ali ó essa é a sinalização do caçador né empatou o Campinas voltamos àquela realidade de primeiro e segundo set né ou pelo menos até o início do segundo set os times trocando o ponto e ninguém conseguindo abrir vantagem sustentar a vantagem nada diferente do que se imagina para um confronto desse tamanho de equilíbrio reunindo os dois principais times do estado de São Paulo os finalistas da última edição do Campeonato Paulista dois dos principais times da atual temporada da Superliga olha a imagem colocada ali na nossa microcâmera chacoalhou um bocado a rede Vissoto aqui apontou fez o gesto de positivo a arbitragem deu 9x9 25x23 e 25x17 as primeiras parciais vencidas pelo Taubaté 25x21 para o Campinas no terceiro e o Vacari sendo submetido a um atendimento ali no seu tornozelo olha lá reforçando né aquela proteção no tornozelo direito uma espécie de botinha mas é uma bota que é adaptada para que ele possa inclusive colocar o tênis por cima e não sentir o pé é por isso que nós temos essa demora o Vacari está ajustando esse material e para caber dentro do tênis vamos combinar que não é nada fácil né Fabi é Jale não é simples não alguma coisa deve estar incomodando ali a ele também certamente é o tornozelo que ele torceu eu não sei precisar se foi o direito ou se foi o esquerdo mas alguma coisa incomodando ali e é importante também o bom senso de todo mundo para poder esperar aguardar ali a arrumação do tênis para que não comprometa a boa atuação do Vacari no jogo está de volta está de volta o Vacari ele joga com tênis de cano alto cano alto se você botar tornozeleira ainda dá uma apertada a mais dá uma incomodada a mais alguma coisa nesse sentido que deve ter acontecido curto tênis de cano alto viu Nauber vou te falar um negócio curto muito tênis de cano alto saque na rede do Michel será mais adepto do tênis normal né para jogar para jogar sim é mesmo porque assim eu dormia com a tornozeleira entendeu de tantas lesões que eu tive no tornozeiro eu não podia entrar em quadra sem a tornozeleira e o tênis menor com cano baixo ficava mais confortável para mim no meu caso mas isso é muito pessoal depende muito rapaz o caminho está trancado aqui para o Vissoto o caminho está trancado pelo Vissoto aqui para o Vissoto aqui Maurício Souza deu um carinho no Douglas Souza a família Souza não tem essa não jantaram agora o Vissoto décimo ponto do Taubaté em bloqueios é um jogo de semifinal a gente sabe que o Vissoto certamente vai estar aí até o jogo encerrar mas dá a impressão de que ele está desconfortável o rendimento dele caiu um pouquinho pode ser em função do probleminha ali no pescoço não são movimentos naturais não do Vissoto falhou a recepção não deu Gonçalves todo o esforço do argentino é válido a bola está em jogo Thales preparou Rafa pelo meio Maurício Souza e o Taubaté voltou daquele jeito Fabi vai se valendo de um ou outro erro do Campinas mas está com sangue nos olhos 12 e 9 a gente viu inclusive acontecer algum erro de precisão ali do Gonçalves que nem é muito habitual o levantador extremamente habilidoso mas o Paz está saindo muito da rede está tendo que forçar as bolas com o Bissoto vamos ver aí o Dileu vamos dar uma olhada no que foi a semifinal anterior a vitória do Minas teve lances geniais do William 3 a 0 para a equipe do Minas sobre o Itapetineca com o triplo 25-21 o Mago com jogadas com jogadas tradicionais que mostram o que é a sua trajetória e o Minas abre vantagem Fabi fez 4 pontos o Mago nesse jogo o Escobar foi o principal pontuador da partida com 18 e fez alguns lances que a gente está habituado a fazer a ver desculpa a fazer não pelo amor de Deus estou longe de fazer o que faz o William mas fez 4 pontinhos aí contribuiu uma vitória é importante o Minas em tese é o favorito faz uma mescla interessante jogadores jovens com a experiência do Mago e colocou em quadra o seu favoritismo ganhando o bem da equipe de Itapetininga que estava com muita confiança para esse jogo também não conseguiu repetir aquela boa exibição que fez diante do Cruzeiro não dá para tirar esse mérito não é claro que a gente entende e sabe daquilo que é o investimento também do Minas e do Itapetininga tem jogo a série está aí para ser disputada sábado 7 da noite o segundo capítulo Roque ainda buscando esse corredor ainda buscando a paralela mas com dificuldade e essa ele foi bem foi bem ele não foi para baixo ele foi na parte de cima do bloqueio explorando lá no fundo de quadra e sob Itapetininga e Minas o Minas se tornou o favorito nessa nesse confronto de semifinal mesmo com o Itapetininga conseguindo eliminar o Cruzeiro eu acho que essa parada foi ruim para o Itapetininga se o Itapetininga já viesse logo em seguida Jaga poderia certamente pegar aquele ritmo da eliminação diante do Cruzeiro no embalo no embalo exatamente no embalo Douglas Souza está tudo isso desvalendo no reflexo Felipe Roque vai subir de canhota poderosa para defender o Vacari Gonçalves chamando o Vissoto Vissoto é ponto do Campinas e não tinha jeito daquela bola cair não tinha jeito daquela bola cair olha o Felipe Roque 13 e 11 e aí está curtindo grande jogo de voleibol semifinais da Superliga masculina dentro da bolha em Saquarema vamos juntos é só o primeiro capítulo dessa rivalidade de Campinas e Itaubaté sábado tem mais 21 e 30 você curte o jogo 2 bom o saque do Renan Rafa na bola para Douglas Souza martelada para baixo e o Belo foi buscar o Belo foi buscar Tales e Rafa para Lucão outra vez o Belo olha o Campinas jogueiro o Vacari subiu é do Campinas que time que não se entrega sei que em cada região do Brasil tem um jeito de falar aqui no Rio a gente fala que time encardido encardido que time chato via defesa certinho os jogadores ali cobrindo o bloqueio do Gonzalez depois amorteceram o bloqueio construíram um contra-ataque para o Vacari a bola tem que ser ou para ele ou para o Vissoto o Gonzalez sabe bem o que faz nessa hora mais uma vez Renan 22 anos 1,93 vem para o saque na rede 14 dá aquela respirada outra vez do Taubaté mas é um time que a todo instante está sendo testado né Fabi é e como o jogo aumentou o nível de tensão bem jogado nessa parcial o volume de jogo dos dois lados especialmente da equipe campineira brigando por todas as bolas promete demais esse 4-7 essa reta final de partido Andréa Viriato com a gente Moisés Chaves também está acompanhando a transmissão Luciane de BH em Minas Gerais Patrícia Ferraz Nádia Pedrotti Etienne Santana bacana audiência imensa semifinais da Superliga Vacari Maurício Borges já entendeu Rafa com Felipe Roque pancada e pega no desvio ali pegou em alguém na rede mais um ponto do Taubaté mais um para a conta do Felipe Roque 15-12 já vai a 14 pontos na partida do Felipe Roque belíssimo jogo ataque consciente do Felipe Roque depois de uma ótima defesa do Maurício Borges como esses jogadores estão defendendo né bloqueio defesa assim uma evolução ao longo desses últimos anos nessa parte defensiva que chama atenção demais saca no Felipe três pontos a vantagem do Taubaté nesse quarto set toda a concentração do oposto sempre do mesmo jeito pancadaça para cima do Belo botou para correr o Gonçalves e aí a cutucada certeira do Barreto mas o Gonçalves foi de uma felicidade numa categoria repara aí hein Nauber pois é deu até uma giradinha ali nesse levantamento poderia ter um Anderson estava ali perto poderia até ter marcado uma condução na minha opinião mas de qualquer maneira salvou e o Michel com esse recurso do ataque no meio de quadra Maurício Borges Rafa de Rafa para Douglas Souza não era o João o João Rafael saltou embaixo da bola praticamente o João Rafael 16º ponto de Taubaté o Weber ele não titubeia né Jarder ele utiliza o time inteiro o elenco inteiro tem uma confiança tremenda nos jogadores reservas ou aqueles que não saem jogando como titulares que poderiam ser titulares de qualquer equipe do Brasil esses caras aí olha o João sacando o João Rafael saco foi na diagonal exatamente no Vacari Michel ataca pelo meio vai voltar para o Michel defesa João Rafael naquele esforço lá no segundo andar Maurício Borges para colocar no chão sobrevive no contra-ataque o Taubaté e vai a 17 esse ponto é gigantesco gigantesco as duas defesas do João Rafael é normal no voleibol né a gente presta mais atenção a bola dentro sem dúvida alguma a gente presta mais atenção naquele jogador que finaliza o ponto né o pontuador é sempre aquele que chama mais atenção o cara que vai para o VT né Nalberto exatamente agora as defesas as coberturas esses jogadores são tão importantes quanto saque um pouco mais flutuante do João Rafael o Vacari recebeu que pedrada Tales e Bielo agora Gonçalves e Michel no contra um da Lucan não dá para facilitar contra esse Taubaté das estrelas não Fabi rapidinho rapidinho cinco pontos à frente espetáculo de defesa do Tales espetáculo de defesa é uma das coisas que ele mesmo sabe que precisa melhorar revisou durante praticamente todo o ciclo existe um passador mas muito provavelmente teremos só um líder nos Alves Olímpicos chamar atenção também para a mexida do Romovio em Vileu mas a mexida que faz pontual ali o treinador de Tabaté o velho temos que estar prontos para rodar com o loteio montado chegar no saque e fazer as coisas que a gente sabe que temos que fazer com o saque com respeito a rodada deles agora não dá não dá para a gente virar doido a gente joga de novo um por um até quebrar e acredita sempre tá vai 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 vamos jogar vamos jogar o Tabaté já tem 11 pontos oi Fabi oi Fale só para terminar é que assim ele faz uma mexida pontual porque o Douglas Souza está entre os principais contadores da partida ele bota o João Rafael que entra vira uma bola e ainda consegue dar volume de jogo ali no fundo da quadra como ele tem um elenco vasto está se utilizando aí o treinador da equipe de Tabaté perfeito eu dizia que o Tabaté tem 11 pontos de bloqueio contra 8 do Campinas só o Lucão já marcou 3 algumas das estatísticas também nesse fundamento que vai funcionando bastante né para que o Tabaté tenha essa vantagem considerável aí na disputa do 4º 7 exagerou na dose o João Rafael 18-14 o que é mais legal que a gente gosta de ver é o seguinte o jogo jogado em alto nível o Tabaté está 4 pontos à frente porque construiu esses pontos defendendo cobertura contra ataque foi por competência e não dá para falar que o Campinas foi incompetente não os caras atacaram com tudo mas foi mérito da defesa do Tabaté Thales deu o passe na mão do Rafa Rafa e Lucão strike do lado do Campineiro e o Lucão sendo uma figura central né para essa reação do Tabaté nesse 4º 7 3 pontos 3 pontos para ele neste 4º 7 no jogo ele tem muito mais pontos vou conferir a pontuação dele agora Gabriel no Rafael Tabaté Gabriel Cândido o oposto sai o Rafa 11 pontos para o Lucão no jogo Lucão vai sacar aí o Gabriel pela primeira vez enquadra nessa decisão 1,98 de altura para o oposto do time Talbateano Lucão sacando no Belo com o Salles para essa bola na saída se o Maurício já é complicado você imagina com 2 é Vacari agora a vida ficou complicada os Maurícios 20 a 14 Fabi e já Leandro são 12 pontos de bloqueio 5 nesse 7 da equipe de Talbateano show Lucão pancadaça do Lucão esforço máximo agora do Renan a bola volta Lucão Lucão preparou Maurício sem levantador é quem preparou para o seu xará é ponto de Talbateano veja só mesmo sem levantador os Maurícios determinantes mais uma vez é e o Maurício Borges muito bem no jogo em todos os fundamentos que a gente dá sempre muito valor em desafio invasão na linha central invasão na linha central só para lembrar a regra de Isch tem que passar o pé inteiro do outro lado pensativo o professor de Leo está complicado para o Campinas 21 a 14 Gonçalves acionando o Vissoto teve defesa Maurício Borges disputando contra dois na rede Gabriel Cândido e Maurício para a pancada estava visando o bloqueio estava visando o bloqueio hesitou um pouquinho o caçador e dá o ponto para a Taubaté dá o ponto para a Taubaté 22 a 14 o Taubaté se aproxima da vitória no primeiro jogo fica a 3 pontos do 1 a 0 na série nem o Michel nem o Vacari acusaram o desvio todo mundo está entrando aqui não pode entrar fica lá no canto por favor falei com ele falei com ele desafio tocado eu dei bola tocado eu dei bola tocado você quer desafio? então tá ele tem que pedir ele tem que pedir eu olhei para todo mundo e depois eu marquei por isso ele pediu aí agora ele vai pedir toque na rede depois entendeu? não tem dica ele sem valor é um joguinho de xadrez tem duas questões a serem avaliadas pelo que eu entendi Campinas pediu o desvio que foi a primeira marcação e não houve e acho que o Taubaté vai pedir o desafio de toque na rede do bloqueio logo em seguida isso é permitido pela regra essa bola não bate não Nauber? acho que ela passou lisa eu errei eu falei do Caçador eu errei e ali ó na descida a descida do Michel agora é uma situação difícil porque o que que prevalece toque na rede ou a bola lá atrás a gente não tem como saber né mas acho que foi o toque da rede dele agora a gente vai ver tocou primeiro tocou primeiro antes da bola tocar perfeito que ela tava em jogo ainda então valeu pra Taubaté né é isso aí valeu pra Taubaté 22 a 14 depois dessa discussão dos dois desafios Lucão sacou Viçoto no corredor na paralela ponto do Campinas sem se entregar 22 a 15 reta final do quarto sete e aí da Taubaté o Campinas vai reagir vai pra aquele momento histórico de tentar esboçar uma reação desse tamanho tô vendo ali o tempone no lugar do Renan no Campinas sim e voltou o Rafael pra quadra no Taubaté tava sem levantador né tava sem levantador na equipe de Taubaté Rafa a casa tá arrumada pelos lados do Taubaté sacando o Vacari um dos principais destaques do jogo toda a concentração e precisando forçar aí vem o Vacari pesadíssimo saque Rafa levanta Maurício Borges soltando a mão é mais um ponto de Taubaté 23 a 15 está a 2 da vitória que luxo né o Douglas Souza é o maior pontuador do Taubaté na partida 18 pontos foi substituído pelo João Rafael nesse sete que entrou passando defendendo muito deu um volume de jogo impressionante e o outro ponteiro Maurício Borges que na minha opinião é o melhor do jogo hoje tá bem servido o Weber de ponteiro é pouco servido né pouco servido o Weber com seus ponteiros Rafa sacou no Vacari castigado pelo saque de Taubaté Michel a resposta é rápida Gonçalves e Michel acelerando o jogo pelo meio 23 a 16 próximo sábado anote aí 21 e 30 capítulo 2 ao vivo você vai conferir aqui no Missport TV 2 o jogo que pode selar a classificação do Minas primeiro né sete da noite com Itapetininga e na sequência o confronto 2 entre Campinas e Taubaté ponto de saque do Michel agora 23 a 17 vamos combinar que aquela pitadinha de sorte também ajudou né quarto ponto do Michel somente no saque sacando uma enormidade aí o Michel pra mais um sacando no Maurício Borges alto ali pro Rafa Felipe Roque agora o Taubaté tem a bola do jogo pra tirar um pouquinho daquela tensão Fabi já já Fabi vai tá de volta com a gente aqui né pra falar desses instantes finais do jogo o Taubaté tendo a bola que pode selar a primeira partida desta semifinal na série contra o Campinas nas mãos do Maurício Borges aí o Maurício sacando pesado Belo rodando Gonçalves passou tempone pro alto Felipe Roque Rafa no meio com o Maurício Souza vai voltar pro Borges olhou Rafa chamou Felipe Roque ele atacou e o Taubaté vence o primeiro jogo na semifinal liquida com a partida no sete número 4 25 a 17 vitória por 3 sets a 1 sétimo jogo entre as duas equipes na temporada quinta vitória do Taubaté o time dirigido pelo Weber abre 1 a 0 na série 3 sets a 1 com direito a esse 25 a 17 no quarto sete sábado joga pela classificação aí mesmo em Saquarema e Maurício Souza é o dono troféu viva vôlei tá aí Maurício Souza sempre um candidato né ser melhor o time tantas estrelas fica até difícil a gente votar fica imaginando o nosso internauta público que voltou a dificuldade que teve não daria hoje pra ele mas é sempre um cara muito merecedor daria pro outro Maurício Maurício Borges que na minha opinião teve uma atuação muito boa em todos os fundamentos de qualquer maneira Jader uma uma vitória convincente do Taubaté e o que fica marcado pra mim que fica mais emblemático dessa vitória foi a coragem do Weber ele utilizar o elenco inteiro o time inteiro né tirou o Bruno vinha fazendo uma ótima partida em determinado momento colocou o Rafa que contribuiu demais jogou muito bem saiu jogando com ele no quarto sete João Rafael que substituiu o Douglas Souza pro maior pontuador do Taubaté no jogo com 18 pontos entrou e arrebentou no fundo de quadra enfim é um elenco um time muito forte né o Tales no passe na defesa fica difícil o Campinas tentou ao máximo resistir mas diante de um Taubaté tão agressivo teve um pouquinho de dificuldade o jogo ficou sobrecarregado no Vacari a partir do terceiro set Diego Moraes cara estou aqui um cara que ganhou o troféu viva vôlei Maurício o Nauber está falando aqui o tempo inteiro que foi difícil pro Campinas segurar a pressão e o ritmo de jogo que o Taubaté imprimiu desde o início queria que você pudesse falar da sua percepção da partida ali de dentro como que foi impor esse ritmo nesses quatro sets aí boa noite a todos boa noite Nauber Fabi como é que o nome do outro Jader Jader boa noite sabíamos que ia ser um jogo muito difícil como sempre é contra a equipe do Campinas é um time guerreiro sabíamos que ia ser difícil segurar o saque deles que é muito forte a gente tinha que colocar o nosso padrão de jogo a gente falhou acho que a gente tem que melhorar nós falhamos alguma hora mesmo com o passe na mão nós não conseguimos rodar a bola isso aí não pode acontecer agora é estudar o que a gente não fez de bem hoje e preparar para o próximo jogo que com certeza vai ser mais difícil que esse obrigado Maurício obrigado grande figura grande figura boa noite está chegando aqui o Vacari vai lá Vacari o terceiro set que foi o melhor set do Campinas o Leandro Bissoto sentiu uma dor no pescoço uma torcicola e foi o momento que você começou a crescer na partida e o Campinas acabou vencendo o terceiro set você está voltando de uma lesão no tornozelo chegou o momento que também parou a partida para você mexer no seu tornozelo como que foi essa reação ali pelo menos instantânea nesse jogo e como que o Campinas pretende impor ainda mais o ritmo na próxima partida contra o Taubatéu bom no meu ponto de vista e com a mente quente ainda do jogo acho que nosso time acaba sentindo um pouco por não ter feito um longo tempo não ter jogado antes com o time completo eu me machuquei outros pegaram Covid e nosso primeiro jogo está todo mundo completo então acaba sentindo um pouco de 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 estar o conjunto bem feito mas vejo que o caminho da vitória é manter a intensidade que a gente teve no terceiro set a intensidade acho que é o ponto para o nosso time então a gente vai pensar nisso vai refletir e vai achar uma solução o tornozelo ok? ok ok obrigado Vacari volto com você Jader muito bem imagens do Vacari e eu queria ouvir você Fabi a respeito dessa vitória importantíssima do Taubaté que deixa a equipe com a vantagem na série pode confirmar no sábado a classificação para a decisão e o Campinas tem tudo para provocar o terceiro jogo para a segunda-feira e aí Fabi? a primeira coisa já da série está aberta foi uma excelente exibição da equipe de Taubaté forçou bastante o saque o web usou o seu elenco agora me chama a atenção a lucidez das entrevistas sempre que o Vacari dá mesmo com a cabeça quente como são sábias as palavras desse jogador que terminou a partida como o principal pontuador ao lado do Leandro Vissoto com 19 pontos mas a série está aberta já é e tudo vai passar pelo sábado teremos dois grandes jogos anote aí para você não perder absolutamente nada então do que será a noite de sábado a gente tem de um lado o Minas já abrindo 1x0 contra o Itapetininga e o Taubaté agora fazendo 1x0 contra o Campinas primeira rodada já era da fase semifinal a segunda rodada acontece no sábado 7 da noite Minas e Itapetininga e na sequência 21 e 30 tem Taubaté e Campinas com os jogos número 2 valeu demais Diego Moraes Fabi Naubert obrigado a todos que participaram que mandaram mensagens pela nossa hashtag vôlei no Esporte TV do vôlei vamos para o futebol vem aí a Copa do Brasil com Bahia e Manaus olha ele aí fala Daniel Pereira alô Dandam um abraço meu amigo um feliz dia do jornalista né esse finalzinho de dia do jornalista estamos chegando com